Nada. Alô? Opa, pois não. Senhoras e senhores, muita boa tarde. Nós vamos dar início agora à segunda parte do nosso workshop. E neste momento, para a maior comodidade de todos os presentes, lembramos a importância de manterem seus telefones celulares no modo silencioso. Convidamos neste momento o coordenador adjunto das atividades de gestão da geração e transmissão da SGT, o senhor Diniz Pérez Januzzi, para a palestra sobre aspectos econômicos e financeiros. Boa tarde. Queria agradecer primeiro ao convite da SCT para participar deste workshop, que é um evento importante, envolve muitos agentes do setor e acaba que desemboca tudo na nossa área, que é onde a gente calcula as tarifas. Bem, deu para vocês perceberem que a NEL está bem integrada, que este slide aqui já vai aparecer várias vezes. Mas eu não vou ser prolixo, não. Só para mostrar mesmo como é que esse processo se integra à parte do reajuste e da revisão, propriamente dita. Então, a parte de reforços, ela nasce no planejamento, segue lá para a publicação do pote, tem a análise de publicação do ato de estabelecimento de RAP, prévia, e que culmina na entrada e operação comercial e início de recebimento da RAP. Antes disso, a gente lá na SGT já acompanha como é que está o andamento das obras e já sabe que o determinado reforço vai entrar em operação comercial. Então, no reajuste de RAP anterior, a gente já prevê e homologa essa receita. Então, passado o período, completado para fazer a revisão periódica da RAP, a NEL realiza isso e revisa essa receita. Daí, no reajuste de RAP posterior à revisão, a RAP revisada retroage desde a entrada em operação comercial. Então, a gente fecha esse ciclo. Essa retroatividade, ela é feita por meio de parcela de ajuste, que é aplicada no decorrer dos ciclos até a próxima revisão. A diferença, basicamente, da melhoria de grande porte é a proposição que é feita pela transmissora, mas segue basicamente o mesmo rito. Nos reforços de pequeno porte, também parte do planejamento, o ANS ou o EPE, que tem a consolidação pelo Ministério, a NEL faz uma abertura de processo, pede informações, transmissora envia informações, tem a análise e publicação de um ato autorizativo pela NEL. Então, a transmissora entra em operação. Se ela entra em operação até 30 de abril, ela pode informar a NEL até 10 de maio, e essa receita, ela é feita no reajuste de rápido subsequente. Então, passado o período para a revisão periódica, da mesma forma como no processo de grande porte, tem o cálculo da retroatividade da receita. Para as melhorias de pequeno porte, pelo que está na regra hoje, a proposição feita lá por meio do SGPMR, o ANS permite um relatório, e as melhorias que entram em operação até 31 de dezembro, elas informam a NEL até 1º de fevereiro, e a NEL homologa a RAP e aplica no reajuste subsequente. Na revisão periódica, o mesmo processo, ele é feito e calcula essa retroatividade desde a entrada em operação comercial. contudo, a diretoria da ANEL aprovou, para esse ciclo atual, 19 e 20, que as melhorias sem RAP prévio, seriam os valores propostos na P41 de 2019. Então, na P41, já deu-se um tratamento para essas melhorias, e no ciclo de 2019, isso já foi aplicado. Conceitos gerais. Aqui, nós temos algumas subdivisões. A gente tem a receita dos contratos que são licitados, que são as obras e os empreendimentos oriundos de leilão. Tem a RAP dos contratos não licitados, que são a receita das transmissoras que foram prorrogadas pela Lei nº 12.783, as equiparadas, as desverticalizadas e designadas. Então, essa aqui forma um outro grupo. E tem a RAP, que é autorizada. Ela é comum a esses dois ambientes, digamos assim, que é onde estão as receitas de reforço e melhorias. Então, todo esse bloco aqui de RAP, elas estão submissas aqui ao PROHET 9.3, que trata da parte do reajuste. Então, o reajuste é aplicado de forma uniforme entre todos esses contratos. Contudo, na revisão, tem uma diferenciação entre esses tipos de transmissoras. As transmissoras licitadas são regidas pelo PROHET 9.2 e as não licitadas pelo 9.1. Informações gerais aqui sobre o reajuste. Então, o reajuste, basicamente, consiste na atualização monetária. Então, a depender do contrato de concessão, pode ser IGPM e IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, com data base sempre em 1º de junho. As receitas associadas às baixas de módulos por substituição ou desativação são canceladas no reajuste. Então, é um processo que é feito no reajuste e é emitido uma resolução homologatória que estabelece as receitas a partir de 1º de julho de cada ano. Então, o ciclo tarifário vai de 1º de julho a 30 de junho do ano subsequente. Aqui, alguns conceitos, propriamente, da revisão. Nas licitadas, nós temos a revisão periódica. Alguns contratos, os contratos de 2000 até 2006, eles não têm cláusula de revisão na RAPE ofertada. Apenas na parte de outras receitas e reforços e melhorias. Agora, os contratos licitados a partir de 2007 em diante, já tem essa previsão de revisão na RAPE ofertada, que consiste, basicamente, no recálculo do custo de capital de terceiros. E também inclui análise de receitas de outras atividades, ganhos de eficiência e as parcelas adicionais de RAPE autorizada. Nas transmissoras não licitadas, a revisão periódica já abrange toda a base de ativos. Como resultado desse processo, são excluídas da base de remuneração dessas concessionárias, todos os ativos que foram desativados ou totalmente depreciados. Restando o estabelecimento de remuneração anual associado ao valor residual dos ativos. Aqui, então, tem o perfil para as transmissoras não licitadas. Segue esse perfil decrescente, que é uma escadinha, ou seja, no período entre revisões, é uma receita uniforme, mas nas revisões é feita essa avaliação dos ativos que foram baixados, todos depreciados, e ele segue esse perfil até o fim da concessão. Os contratos solicitados já têm esse perfil plano ao longo de toda a concessão. Bem, com relação aos reforços e melhorias, é importante destacar alguns pontos aqui. que a diferença da abrangência do processo de revisão periódica possui implicações bastante distintas para as concessionárias, no caso de substituição de ativos antes do fim da vida útil regulatória. Então, para as licitadas, se o serviço for mantido, a RAPA é mantida. Isso é a concepção do contrato licitado. As transmissoras, elas celebraram o contrato para que, no período de 30 anos, elas constroem, operam e mantêm aqueles ativos até o fim da concessão. Então, é uma RAPA, como digamos dizer, blindada durante todo esse período. Agora, as não licitadas, elas, mesmo que o serviço seja mantido, a base de remuneração, ela será reduzida, num caso de uma baixa de um ativo contábil. Então, aqui alguns exemplos de como é que os reforços e melhorias, eles geram os perfis de receita. Então, no caso das não licitadas, uma nova instalação, oriunda de um reforço, ela surge no meio do caminho, e durante o primeiro período, ela recebe a parcela adicional de RAPA, referente ao reforço, que foi autorizado pela ANEL. Na revisão, é feito um cálculo do índice de reposicionamento, pode ser positivo ou negativo, mas que obedece esse mesmo perfil até o fim da concessão. E, chegando ao fim da concessão, eventual indenização, também ela deve ser analisada. Agora, com relação a reforços e instalações que já existem. Então, a instalação já existe, então ela tem esse perfil, e no meio do caminho aparece esse reforço. Então, naquele primeiro período, ela recebe a parcela adicional da RAPA, referente ao reforço, e na revisão tem um recálculo e ele segue o mesmo perfil. Para o caso de substituição por reforço, aí tem uma ligeira diferença, que é que, quando o reforço entra, a receita anterior ela é cancelada e passa a vigorar a nova receita. Substituição por melhorias nas não licitadas, ela tem uma diferença, e a diferença é basicamente relativa ao cálculo do VNR. O VNR, ele é descontado do percentual da vida útil remanescente. Isso faz com que aquela receita que é calculada, ela já tenha um decréscimo relativo a esse desconto e ele segue esse perfil de decrescente até o fim da concessão. No caso das licitadas, reforços de novas instalações, então o reforço surge no meio do caminho, então ele tem aí a parcela adicional de RAP, que é estabelecida, e na revisão é feito um recálculo, que também pode ser positivo ou negativo, e segue esse perfil plano até o fim da concessão. Da mesma forma, no final, a eventual indenização pode ser avaliada. No caso de reforços de instalações que já existem, ou substituição por reforço, o perfil, o comportamento, ele é semelhante, bem parecido. Então, já existe a instalação e no meio do caminho foi inserido esse reforço ou substituído por um outro para aumento de confiabilidade, coisa assim, e segue esse comportamento. No caso das melhorias, o comportamento também é parecido, só que aqui a gente tem a questão que também é utilizado o VNR descontado do percentual da vida útil. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre procedimentos do processo de revisão. O procedimento de cálculo da revisão das receitas e reforços, ele é bem semelhante, tanto para as concessionárias licitadas, quanto para as concessionárias prorrogadas ou não licitadas, digamos assim. O objetivo principal é recalcular a receita autorizada, utilizando os parâmetros vigentes à época da revisão. Então, o fluxograma do processo é mais ou menos o seguinte, aqui, entre o ano 1 e o 2 ali, determinado reforço R1, ele é autorizado. No ano 2, a RAP de R1, ela já é prevista, a gente já verifica que a RAP está prevista para entrar em operação no ciclo seguinte, 2 e 3, e já homologamos a receita para o ciclo 2 e 3. E quando ela entra em operação comercial? Se ela entrar em operação antes de 150 dias, do ano 3, ela se torna elegível para fazer a primeira revisão. Nessa primeira revisão, o VN é revisado de acordo com o banco de preços mais atualizado. A RAP 1 é revisada para o período de 3 a 8, considerando, em regra, 3 a 8, a maioria é de 5 ciclos, mas tem alguns casos específicos, são 4. Então, considerando esse cálculo, e considero os parâmetros vigentes no momento. Esses parâmetros que é o OEC, OIM e encargos setoriais. E, no reajuste 3, subsequente, os processos de revisão e reajuste, eles são, acontecem praticamente simultaneamente. O processo de revisão, ele é entrada no processo de reajuste. Então, no reajuste, a RAP R1, ela retroage até a entrada em operação comercial e é aplicada ao longo dos ciclos até o ciclo 8. Então, ela é aplicada de forma uniforme, sofrendo apenas a atualização monetária, tanto a receita quanto a parcela de retroatividade. Quando chega no período 8, chega no momento da segunda revisão. Daí, o que acontece? O VNR não é mais revisado, ele é blindado. Então, o VNR, ele é blindado e, a partir desse VNR, a gente calcula a RAP de R1 para o próximo período, considerando os parâmetros vigentes na época da revisão 2. Então, esse é basicamente o fluxo do processo de revisão. Então, os principais parâmetros revistos na revisão é o investimento, que é o recálculo com base no VNR utilizando o banco de preço de referência anel. Caso ele não seja aplicável, a gente utiliza o valor original contado, fiscalizado e atualizado. E a data base desse VNR colocaram esse nome, essa extensão difícil aí, mas, no final das contas, acaba em 31 de janeiro, considerando que a revisão é 1º de julho. Taxa média de depreciação, elas são calculadas com base no manual de controle patrimonial, setor elétrico e obtida a partir do banco de preço de referência. O Oc de autorizações, também definido para a ANEL para todas as concessionárias. custos operacionais. Aqui está a grande diferença entre as concessionárias. As concessionárias licitadas têm um Oc regulatório definido no PRORETS 9.7 de 2% do investimento e nas transmissoras que foram prorrogadas já tem uma análise diferente, uma análise de benchmarking, aí cada uma vai ter um custo operacional específico. Então, para o cálculo de reforço e melhorias, essas são as diferenças pontuais entre os dois tipos de transmissoras. Então, aqui basicamente um modelinho do banco de preços antigo, mas que serve para fins educativos aqui. Desse lado, a gente tem os preços médios, unitários. Esses preços são realizados aqui conforme o banco de preços ou, se não for aplicável, o VOC. Do outro lado, os quantitativos médios. Esses quantitativos médios são definidos no processo autorizativo e todo o processo autorizativo é levado também para o processo de revisão e existe uma exceção quando determinados itens forem flexibilizados, adota-se o valor construído. O que a gente tem acostumado a verificar é que essas exceções têm ficado cada vez mais frequentes e isso tem tornado esse processo de controle e de verificação um pouco mais complicado. Mas, como já foi colocado pelo Sanderson de manhã, que a ideia do banco de preços é sempre um valor médio, então, essa discriminação de quantitativos torna cada vez mais essas valorações mais distorcidas entre elas. Então, no final das contas, nós temos o nosso VNR e a taxa de apreciação para a gente efetuar o cálculo da receita revisada. Então, os parâmetros de serviço são esses, taxa de apreciação, investimento, OOC e custos operacionais. a parte do investimento e da taxa de apreciação obtida direta do banco de preços e também utilizamos aqui para o cálculo do investimento o desconto nas melhorias de equipamento trocados antes do fim da vida útil regulatória. Então, essas três caixinhas aqui elas são inseridas para o cálculo do custo anual dos ativos e a depender da transmissora vai seguir um perfil plano ou decrescente. Os custos operacionais a gente obtém o custo anual de operação e manutenção calculamos os encargos setoriais e tributos e com essas três partes do cálculo a gente fecha a receita revisada. Aqui mais um panorama do processo de 2019 que teve que ser postergado em função de dificuldades no banco de preços que foi revisado pela resolução 2514 então temos um passivo considerável de revisões que não foram feitas em 2018 e também em 2019 então chegam em torno de 7.500 parcelas de RAP associadas a 4.200 reforços e 3.300 melhorias. então é interessante verificar que a quantidade de reforços e melhorias elas estão tem uma diferença mas estão mesmo no patamar isso a gente pode ver nesse gráfico em que em termos de número quantidade de obras são o mesmo patamar só que em relação a montantes monetários a diferença é absurda e o em termos monetários então tem essas diferenças aqui ó 4.200 obras de reforços totalizam em torno de 1.3 bilhões e enquanto as melhorias 97 milhões e o esforço operacional é exatamente o mesmo para fazer avaliação de reforços e melhorias então a gente tem chega a conclusão que a gente tem um esforço operacional aqui desproporcional e precisamos realmente refletir sobre isso para tornar o processo cada vez mais eficiente obrigado agradecemos a apresentação do senhor Denis e convidamos neste momento o especialista em regulação da CFF o senhor Roberto Pereira Alves para proferir com a palestra aspectos econômicos financeiros boa tarde a todos primeiramente meu nome é Roberto eu trabalho na superintendência econômica de fiscalização econômica financeira eu gostaria de agradecer em nome da liderança o convite por parte da SCT para esse momento momento de discussão que é muito importante surgem dúvidas sejam operacionais sejam técnicas sejam econômicas financeiras então esse é um momento muito rico para nós como o Denis falou está aí sempre a nossa figura padrão mas relacionada a superintendência fiscalização econômica financeira o foco vai ser relacionado a essa figura a parte dessa figura que trata da apropriação dos gastos realizados com esses reforços com a unitização desses equipamentos de torres de cabos de transformadores então o que é necessário qual é o custo financeiro desses equipamentos essa é a preocupação da SCFF com seus normativos os normativos para isso que a agência usa é o manual de contabilidade do setor elétrico e o manual de controle patrimonial do setor elétrico são documentos importantíssimos para o acompanhamento da agência perante os agentes sobre o manual de controle patrimonial do setor elétrico os objetivos sempre o objetivo de qualquer manual é padronização relacionado ao manual de controle patrimonial é padronizar procedimento do cadastramento do cadastramento dos ativos outro objetivo permitir avaliação avaliação desses ativos se esses ativos estiverem corretamente cadastrados cada equipamento é um equipamento específico com as suas características técnicas de tensão de corrente de fases então com esse cadastramento correto é mais fácil fazer a valoração o que mais? como o nosso colega do INS de manhã falou sobre gestão além da gestão técnica é muito importante também a gestão de acompanhamento por parte da ANEL relacionado a qual inventário daqueles equipamentos que estão sendo prestados para a prestação do serviço estão sendo usados então o manual de controle patrimonial é um instrumento para isso então ele faz padronizações para o cadastramento quais são as padronizações? a estrutura para o cadastramento de cada um ativo ela obedece padrões específicos um ativo para tem esses elementos que estão aí dispostos como por exemplo o DI o tipo de instalação as características de atributos de tensão de corrente que são os atributos a 1 a 6 todos esses elementos que estão nessa figura são importantes na hora do cadastramento do ativo imobilizado no cadastramento do patrimônio da empresa no cadastramento dos ativos usados na prestação do serviço relacionado ao manual de contabilidade do setor elétrico temos esses objetivos principais além de outros também mas como eu falei padronizar procedimento para o registro das transações e eventos econômicos financeiros se a empresa ela para fazer uma obra ela desembolsa recursos isso são eventos econômicos financeiros a compra e a se de repente a empresa precisar recorrer a um banco para empréstimo isso é um evento financeiro e esse evento ele deve estar controlado outro objetivo permitir adequada a população de resultados das empresas nós sabemos que a RAP ela está agregada a uma codificação também de receita essa codificação de receita ela também tem regras pelo manual de contabilidade e atender preceitos da legislação todo o nosso arcabouço regulatório ele engloba atendimento as demonstrações contábeis que são exigidas pelo setor e também por parte da contabilidade societária especificamente quanto a apuração desse valor que eu falei para os senhores a respeito da valoração como é que eu chego a compor a registrar determinado gasto determinado seja ele despesa seja ele investimento existe uma classificação para isso então existem gastos nas empresas que não são considerados investimentos quais são esses gastos custos operacionais de manutenção custos administrativos esses custos esses gastos não são considerados investimento então para fins de resultado contábil de demonstração contábil isso vai ser uma despesa ele não vai entrar no ativo imobilizado no serviço por sua vez quando se nesses gastos decorrer um ativo decorrer um porte um cabo um transformador esse gasto por sua vez é considerado um investimento então essa é a principal diferença entre despesas e investimento tanto despesa quanto investimento temos essa figura ilustrativa que para no decorrer das atividades da empresa ela gasta com uma onde obra própria ela contrata de serviços de terceiros ela despende aquisições de componentes principais sejam componentes auxiliares por exemplo um parafuso então isso é o que está preocupado o manual de contabilidade do exato elétrico o controle desses gastos assim como é formado o valor de um equipamento para fins de registro contábil que a gente chamou o valor original contábil cada ativo seja ele um porte ou um transformador ele é composto de gastos esses gastos são essas parcelas aqui para eu unitizar contabilizar um equipamento um transformador eu tenho o valor daquele equipamento principal além do equipamento principal eu também vou gastar com equipamentos auxiliares com materiais auxiliares com uma abraçadeira com um parafuso esses outros gastos ele compõe o que a gente chama de componentes menores que são custos acessórios vinculados a esse equipamento uma outra parcela são chamados custos adicionais os custos adicionais em geral eles tratam de serviços sejam serviços de mão de obra própria sejam serviços de mão de obra terceirizada e também temos outra parcela que se chama JOA que são os juros de obras em andamento é dado regulatoriamente é permitido que cada agente inclua no seu custo de imobilização esses juros nós vimos que para formar para cadastrar um ativo eu tenho gastos associados e cada um desses ativos que foram também agregados custos eu vou formando ativo por ativo e a somatória desses ativos é o que a gente chama do ativo imobilizado de serviço ativo imobilizado em serviço é um grupo de contas dentro do manual de contabilidade do setor elétrico que é segregado todos esses ativos então isso é chamado o ativo imobilizado em serviço o que deve constar do ativo imobilizado em serviço os custos associados registrados nesse grupo de contas é somente ativos de investimento existe outro tipo de ativos por exemplo um imobiliário uma cadeira uma mesa isso é um ativo mas isso não é o ativo elegível para fins do ativo imobilizado em serviço então ativo imobilizado em serviço quando se trata disso é bem reversíveis bem reversíveis aquele que no momento de uma cessação de contrato numa caducidade de concessão aqueles bens serão revertidos ao poder concedente até o momento eu falei sobre a realidade contábil o mundo contábil existe também o mundo regulatório que é dado pela no momento de uma revisão no momento de uma revisão de uma RAP esses bens que eu compus contabilmente ele vai ser valorado por exemplo nesse momento nesse momento nós ano que vem vamos fiscalizar os dados enviados pelas empresas relacionados àquelas concessões que foram renovadas em 2012 através da prorrogação das concessões e nesse momento essas RAP essas receitas serão revisadas e tem alguns critérios para fazer essa revisão um dos critérios vai ser o uso do banco de preços e referenciais que ele foi aprovado nesse ano então apesar da valoração no momento de uma autorização ter sido feita no âmbito da resolução anterior no âmbito do banco de preços anterior o banco de preços atual é que vai ser aplicado para esses ativos de reforços e melhorias e para compor esse banco de preços referenciais foi usado os dados contábeis nós solicitamos de vocês agentes os dados da contabilidade para fazer a apuração média desses equipamentos que compõem o banco de preços regulatórios então hoje a valoração ela vai ser feita através do banco de preços referenciais da ANEL e esse banco de preços é o valor médio de todas as empresas um dos aspectos mais exemplificadamente sobre reforços e melhorias eu expliquei basicamente o submódulo 9.1 mas ele também é aplicado relacionado a reforços e melhorias ao submódulo 9.2 mas especificamente para essas empresas que foram renovadas as concessões que é aplicado o submódulo 9.1 hoje a receita relacionada a esses ativos ela está composta de quatro parcelas especificamente das que foram prorrogadas são R1 R2 e R4 R1 é a rede base do sistema existente que foram aqueles ativos que foram sofreram processo de avaliação através de um relatório de auditoria que valorou aqueles ativos até dezembro de 2012 os ativos existentes até de 2001 que foram valorados em 2012 e R2 se trata daqueles bens existentes em dezembro de 2012 que foram construídos de 2001 a 2012 e que foram indenizados esse R2 para fim de valoração de revisão tarifária agora ele não entra ele é um bem existente é um ativo imobilizado em serviço mas como ele foi indenizado ele não vai entrar para a composição da receita o R3 são ativos já avaliados é mais aplicado para aquelas empresas equiparadas é bem específico se eu não me engano a CIEM a a a Fluente e tem uma outra que eu não recordo no momento e o R4 o R4 ele é aplicável para todas as empresas por quê o R4 é justamente reforços e melhorias então essas são as parcelas da base de memoração de ativos aplicáveis para receita para fim de revisão tarifária então nós estamos tratando de ativos ativos para fim de regulatórios é base de memoração regulatória como que é feito a apuração disso aí hoje para fim de revisão tem informações essenciais para isso para a composição dessa base de memoração como eu vou compor como é que eu vou comprovar as existências legislativas existem instrumentos para isso um dos instrumentos é o dado do SIGET que é o sistema de gestão de transmissão os dados contábeis os dados do IS isso eu vou fazer um cruzamento de dados entre os dados do SIGET e os dados do IS para fazer a conciliação contábil e física isso vai me gerar um relatório que é o relatório de conciliação físico contábil o outro instrumento que eu vou utilizar é o banco de preços referenciais por quê? porque esse vai ser a minha referência para a valoração desses ativos não vai ser mais o imobilizado com exceções e também outra fonte de informações é o razão de obras são aqueles custos agregados porque uma coisa é o o IS é o ativo já imobilizado e o histórico desse dessa imobilização é o que nós chamamos de razão de obras é o registro de cada um parafuso é o registro de cada um metro de fita isolante tudo isso é o razão de obras outro instrumento que nós usamos para fazer essa valoração essa apuração nota fiscais que é a comprovação da aquisição do equipamento por determinado valor contrato de serviços capitalização de MOP e outros tudo isso nós fazemos o cruzamento isso vai gerar uma relação hoje pedido pelo submódulo 9.1 é o relatório de avaliação relatório de avaliação dos reforços e melhorias ele vai utilizar esses instrumentos com isso aí tudo isso vai finalizar na base de remoração valorada então meus ativos que foram compostos valores originais contábeis valores de aquisição a valoração final vai ser pelo banco de preços referenciais com as exceções e a fiscalização basicamente é a verificação é a validação dos dados dos dados de entrada do cálculo e a conformidade do cálculo então aquela figura anterior que as empresas também se utilizam dessas informações que são as entradas e o cálculo nós checamos tanto os dados de entrada a validação desses dados quanto a validação do cálculo dentro do relatório porque dentro pelo ProRet 9.1 é dado um quadro um quadro que a empresa deve apresentar que lá também a origem desses dados desse quadro o cálculo do quadro é decorrente do submódulo 9.1 que lá tem os cálculos de apuração do valor dos equipamentos se foi utilizado de repente o banco de preços referenciais se foi utilizado uma valoração de atualização contábil então como eu falei para os instrumentos para a fiscalização atuar ela vai utilizar as empresas vão entregar esses dois documentos relatório de avaliação e relatório de conciliação físico contábil são dois esses principais documentos que a fiscalização vai atuar vai validar os procedimentos adotados na elaboração desses dois documentos todas as regras foram cumpridas sejam regras para contábeis sejam regras para valoração para fins de tarifa como o Daniel já colocou anteriormente a entrega disso vai ser 31 de janeiro do ano da revisão a entrega a data base existe a data base que é a data que é permitido eu incluir ativos dentro do meu relatório e a entrega desse relatório se dará no máximo até 120 dias antes da data da revisão então a data base do relatório é data permitida para incluir ativos um instrumento que nós utilizamos na SFF é a solicitação de documentos e informações que lá nós solicitamos várias informações sejam de cúnio técnico às vezes de cúnio fiscal também por exemplo para a valoração dos equipamentos hoje a gente está utilizando as notas fiscais já aquele relatório que as empresas mandam para a Receita Federal pelo sistema SPED então hoje nós não pedimos mais nota fiscal em PDF por exemplo a gente pede já o relatório que a empresa envia para a Receita Federal lá tem todas as informações de acordo com a codificação de cada equipamento então é muito fácil você extrair um valor médio através desse instrumento hoje a SFF está trabalhando para eficientizar a sua procedimento de fiscalização então um desses recursos que ela está se utilizando é justamente essa automatização de verificação uma coisa importante relacionada àqueles dois instrumentos lá que é o relatório de avaliação e relatório de conciliação físico contábil que ele é elaborado por uma empresa de avaliação credenciada pela ANEL mas não obstante ela ter responsabilidade a responsabilidade existe entre a concessionária e a essa empresa de avaliação então existe uma responsabilidade solidária dos dois agentes nesse momento por quê? porque às vezes é comum até às vezes a avaliadora fazer o serviço e entregar um serviço pronto sem o acompanhamento necessário dos agentes então a a elaboração desses documentos tem que ser acompanhado passo a passo prestando as informações necessárias para uma correta avaliação para também o credenciado ter um conforto de produzir um trabalho com boa qualidade então aqui é um pouco sobre como se vai ser apurado essas parcelas essas parcelas da base de remuneração para essas empresas que foram renovadas o R1 R2 R3 que são aqueles ativos de RBC e RBNI aquelas RBSE que já foram indenizadas e a parte da RBSE valor residual que ainda não foi amortizado ele compõe uma base blindada essa base blindada já foi valorada a valoração não vai existir nela vai existir movimentos tal como acontece hoje com o setor de distribuição então o conceito de base blindada hoje é aplicável também para as transmissores ela é aplicada nas parcelas R1 R2 e R3 e quais são os movimentos permitidos para essa base blindada relacionada a movimentação de ativos o que eu vou fazer com o quantitativo com o valor desses ativos realizar baixas daquilo que já foi retirado de serviço realizar a atualização desses equipamentos remanescentes e deduzir a depreciação isso é o movimento permitido um outro movimento é rever índice de aproveitamento caso exista alguma expansão no período apuração do R4 apuração do R4 é compor aquele relatório levantamento de ativos o que é permitido hoje constar no relatório de ativos aqueles ativos que foram tem autorização para isso os investimentos sem ré eles são apresentados em relatórios separados para julgamento posterior o método de valoração é o método de VNR valor novo de reposição que ele pode ser apurado por duas formas o banco de preços referenciais que eu já expliquei para vocês e o valor contábil fiscalizado caso um determinado equipamento não conste no valor do banco de preços referenciais ele vai ser valorado pelo valor aquele VOC que eu mostrei no início atualizado e também aplicado a apreciação do período hoje nós temos para fins dessa revisão da revisão tarifária das transmissoras nós temos o FAC dentro do site da NEO que lá tem alguns questionamentos por parte dos agentes e com as respostas em caso de dúvidas ou caso de inclusão queira alguma dúvida que não esteja ali você pode entrar em contato diretamente com a SFF para nós atualizarmos esse nosso FAC Obrigado Agradecemos ao senhor Roberto pela sua palestra e neste momento convidamos a analista de regulação econômica sênior da CEMIG-GT a senhora Angélica Tosato Batista para proferir sua palestra sobre aspectos econômico-financeiros visão do empreendedor Então, boa tarde a todos agradeço aí o convite e aqui tem aquela coisinha boa tarde agradeço agradeço aí agradeço aí o convite vamos falar aqui um pouquinho sobre as questões de aspectos econômicos-financeiros Então, a nossa apresentação vai tocar basicamente cinco assuntos Então, primeiro falar das responsabilidades do concessionário falar um pouco dessa questão de investimentos e despesas que já foi abordado pelo Roberto fazer uma associação disso com a 443 quando a gente abordar melhorias a gente vai abordar o tema das mudanças que a 643 trouxe a experiência do processo de reajuste com o funcionamento da 643 a discussão da RAP melhorias e o impacto econômico financeiro da RAP melhorias que hoje está sendo um pequeno estudo do que seria isso o impacto econômico disso os reforços eu vou passar um pouco por um assunto muito abordado agora pela manhã que é a questão do processo de autorização e falar sobre escopo tecnicamente necessário que também foi falado hoje pela manhã e dois pontos importantes é a RAP de substituição e equipamento que também foi falado pelo Denis hoje eu queria o nosso entendimento com relação a questão do cancelamento e da vida ultimanescente e uma abordagem sobre RAP de desmontagem que é uma RAP que também tem uma especificidade e as conclusões aqui é só para pontuar que melhorias e reforços faz parte do dever da responsabilidade das concessionárias e também é um direito das concessionárias porque através do investimento é que a gente oferece receita e rentabilidade então tanto no contrário de contenção quanto a lei que definiu o regime de concessão e serviço público ela fala em reforços e melhorias com relação esse tema ele é muito importante porque é muito importante a gente delimitar o que é investimento para saber o que é melhorias reforços ele está bem claro está bem associado a investimento mas melhorias é muito importante essa delimitação então o manual de controle patrimonial ele define como bem disse o Roberto todas as despesas todos os gastos inclusive todas as receitas da empresa ele classifica ele padroniza e de uma forma fácil e simplificada o que é investimento investimento são os recursos os gastos da empresa que tem o COAR que tem um equipamento e um equipamento de o COAR um imobilizado também falado e o JOA que você pode contabilizar um JOA e a despesa é tudo que é com ICA ok e os investimentos eles são contabilizados em uma ODI e as despesas são contabilizadas em uma unidade operacional e em uma unidade operativa ou quando uma desativação no ADD e então essas desculpa essas contas contábeis aqui vão ser parte delas vão fazer parte lá do benchmark para cálculo das despesas operacionais e essas contas aqui essas ODIs elas vão fazer parte do AIS a exceção daquelas contas daquelas ODIs que são BAR então aí como é que a gente enxerga essas o investimento o CES o AR com o o CA com a 443 que define o que é reforço e o que é melhoria então o que é melhoria melhoria é instalação substituição e reforma de equipamentos então esse equipamento aí é uma OCUAR então toda vez que o equipamento e também visando a prestação do serviço adequado da transmissão então quando eu tenho um equipamento uma OCUAR cujo objetivo dela é manter a prestação do serviço adequado de transmissão a instalação desse equipamento ela é um investimento de melhoria existe algum sombreamento entre aí como disse o Rafael Takazaki existe uma a 443 ela é muito ampla quando você fala o conceito de melhorias então ela pode sombrear custeio pode então quando que ela sombreia o custeio é quando esse equipamento aqui não é uma OCUAR então se esse equipamento for um equipamento de com eu não vou ter um imobilizado ele não vai fazer parte do meu quando ele ele está sozinho então eu tenho assim eu instalei só um equipamento de com então ele não vai para o meu AIS ele vai para alguma conta de unidade operativa então ele é um custeio então ela reforçando é para manutenção do serviço então como melhoria é uma coisa mais fluida o conceito do investimento para manutenção do serviço muitas vezes ele se confunde com o próprio somente com o custeio da manutenção do serviço o foco da melhoria tem que ser o investimento e enfim aí vamos para reforço reforço ele é tão claro assim o conceito a relação do reforço com uma unidade de cadastro com uma unidade de cadastro que eu nem coloquei aqui o conceito de reforço mas a ideia do reforço seria uma instalação uma instalação de um equipamento que ele tem que ser uma OCEUAR com fins de ampliação do sistema e ele tem também ele tem que ser a proposta tem que vir do sistema então assim ele tem que vir de uma necessidade do sistema que foi que foi o que a gente discutiu hoje pela manhã quem tem que definir reforço é o ONS pela necessidade sistêmica então e as demais os demais investimentos de uma necessidade de manutenção quem define é o é o concessionário e seria uma melhoria da mesma forma como eu falei nas melhorias pode ter caso em que eu tenho alguma algum algum gasto com característica de reforço que na verdade não tem uma OCEUAR existe então existem reforços de custeio que a gente pode falar que é o caso por exemplo de uma desmontagem então a desmontagem normalmente ela é acionada ou ela vai compor uma autorização parte de uma autorização ou ela pode ser até independente mas esse gasto de custeio já é entendido pela ANEL que ela que ela que a o concessionário tem direito a uma RAP porque é um tipo de gasto normalmente demandado pela necessidade sistêmica quem pede aí uma realocação de linha ou uma transferência de equipamento normalmente passa aí pela necessidade sistêmica e então existe uma RAP o que a gente está falando é que dadas as características deste tipo de gasto que é que é um gasto que não existe uma UCEUAR vinculada você vai ter problema na perpetuidade dessa receita depois da revisão porque simplesmente você não vai ter uma UCEUAR para associar essa desmontagem mas aí eu vou deixar até um exemplo numérico para apresentar ao final da apresentação mas o importante aqui é dizer que a forma melhor de se remunerar esse tipo de gasto é através de uma parcela de ajuste do valor daquele custo então é bem delimitado que os investimentos que estão lá no manual de controle eles devem ser classificados como melhoria e reforços aí eles vão ser remunerados através da parcela do CA do custo anual de ativos da RAP e as despesas todas as despesas elas vão fazer parte de um estudo de benchmark e vão fazer parte aqui do meu custo operacional junto com os meus encargos eu formo a minha RAP então aí mesmo pontuando a importância de ter essa visão do manual de contabilidade para a determinação dos investimentos com relação às melhorias eu começo falando sobre a questão se a importância da 643 na questão da receita das melhorias então antes da 643 de acordo com o parágrafo 1 e o parágrafo 2 da 443 dizia o seguinte que a concessionária ela não faz jus a uma parcela adicional mas o disposto no parágrafo 1 não prejudica o direito da revisão da receita para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro então isso significava que as concessionárias elas não tinham esse cálculo de receita anualmente mas chegava na revisão elas tinham o reconhecimento dessas melhorias caso essas melhorias fossem feitas e estivessem lá na base incremental no caso e por que isso não tinha um impacto econômico e financeiro do não reconhecimento das RAPs nesse período porque nesse período as empresas elas tinham a RBSE blindada e no caso da CEMIG que não tinha a RBSL tinha revisão em toda a base a gente recebia uma antecipação de receita nos moldes agora da RAP melhorias então a gente então existia essa cobertura dessa para se fazer esses investimentos então por isso funcionava dessa forma e depois da 643 desculpe depois da 643 você começa a reconhecer as receitas a partir da data de entrada em operação sendo que o parágrafo 1 do artigo 2 fala sobre as de grande porte o processo das de grande porte e o parágrafo 3 e 4 fala do processo das de pequeno porte então ela fala que olha quando enquadrada no inciso 2 é só constar no PMI que elas vão ser reconhecidas e quando e quando do inciso 1 elas serão avaliadas e a eventual receita adicional então essa com relação a esse inciso 1 isso está muito associado a essa avaliação se a melhoria é um investimento mesmo então se essa melhoria é um investimento aqui você tem que avaliar essa melhoria ela é uma o seu AR que foi uma instalação de um seu AR para prestação do serviço ah então ela vai receber ah essa melhoria aqui essa instalação é de um equipamento que não é o seu AR então esse parágrafo aqui ele atende a isso ele atende a isso mas então é muito importante olhar para o manual de contabilidade patrimonial para traduzir o que a 443 está falando então o que aconteceu após a 643 após a 643 ela é de 2014 então em 2015 a gente a gente começa a receber as RAPs mas as RAPs elas foram homologadas mas não na sua totalidade aqui é um exemplo só da CEMIG ok então aqui os em azul é o que foi homologado a cada ciclo tarifário então eu vou até o ciclo de 2018 ou seja as RAPs que entraram em operação em 2017 eu só estou falando aqui do ciclo antes do ciclo 2018 e aqui eu tenho as RAPs que foram energizadas então eu tenho aqui um extra patrimonial de 47 milhões de obras que foram energizadas que tem a característica de melhoria que ela tem o seu AR que elas estão no laudo de avaliação da 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 CEMIG né para o período incremental de 2013 a 2018 mas que elas não foram homologadas né então é quais foram as razões né existem várias razões né algumas como o item 59 o artigo 15 que eu não vou me alongar neles mas que eles são disposições disposições regulatórias que permitem o reconhecimento dessa de algumas dessas obras na revisão mas eu queria chamar atenção só desse caso aqui né desses dois casos que as obras elas não foram reconhecidas pela ANEL porque havia o entendimento de que elas não estavam enquadradas na 443 né mas então ou então pela descrição da obra quer dizer a obra então qual obra que que não se enquadrou na 443 um exemplo né vamos falar de um exemplo é por exemplo ar-condicionado instalação de ar-condicionado então eu instalei ar-condicionado para fins de conforto operativo dos equipamentos da subestação né então assim isso não é um equipamento de bar isso é um equipamento de BRR lá no manual de controle patrimonial no manual de controle ele vai estar ele vai estar no AIS né então ele é um equipamento então ele ele se enquadra na 443 né e assim teve outros né outros foi um problema de descrição da obra né dificuldade muitas vezes do entendimento da obra ou de precificação mas o importante é que com isso você é mas isso também revela dificuldade né que é você reconhecer um conjunto muito grande de obras a cada ano né porque tanto nós concessionárias a gente tinha que fazer um levantamento muito grande dessas dessas obras quanto para a ANEL fazer a precificação dessas obras era muito custoso então por isso a forma que se buscou uma solução foi a RAP Melhorias né uma proposta de fazer o que o que como a CEMIG lá em 2010 né no segundo ciclo teve que é uma receita antecipada para que você possa fazer para que haja cobertura a grande questão é o valor disso né então na proposta da ANEL ela se baseou no no retroativo né naquilo que as empresas tinham feito de de obra no no período de 2013 e 2018 né e aí eu não vou o importante é que nessa discussão na P41 as empresas entenderam que esses esses valores eles estavam aquém da necessidade do próximo ciclo né então e essa discussão já foi muito falada aqui e muito debatida também na P41 com relação ao volume de 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 ativos totalmente depreciados ou enfim de vida útil então a expectativa é que a necessidade de investimentos em melhorias para o próximo ciclo ela é muito maior do que o que está definido aqui na RAP melhorias né e aí foi isso que a Abrat tentou mostrar com esse com essa proposta né que era você ter um plano indicativo você levantar a necessidade se fazer um filtro né uma peneira do que que é realmente melhoria né do que que seria a melhoria de pequeno porte ou que ou a melhoria de grande porte na verdade inicialmente a proposta era até que se incluísse melhoria de grande porte por conta dessa urgência da melhoria de grande porte né para que não se esperasse aí o processo de autorização mas enfim se fizesse uma peneira que olha tudo que eu estou levantando aqui vai ser melhoria mesmo ou será que tem parte aqui que vai virar reforço pedir essa análise né do planejamento setorial e pedir a precificação da ANEL desse plano indicativo é uma proposta muito boa mas é uma proposta muito muito onerosa em termos de homem-hora né então assim você fazer isso né você fazer esse levantamento e solicitar essa precificação é então se discutiu muito olha isso não é possível por conta dessa desse desse ônus né mas talvez eu acho que alguma coisa né alguma solução assim próxima à questão do plano indicativo ela a gente vai a gente deveria caminhar pra ela então é fazendo aqui uma 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 apresentação um pequeno estudo do que que seria o impacto econômico financeiro se a RAPI melhoria da CEMIG fosse de 8 milhões e 300 por mês né e se o investimento real da CEMIG nesse período fosse o investimento que seja o investimento que a CEMIG declarou ao longo da P41 de que a necessidade que é o levantamento feito né internamente pela CEMIG da necessidade de obras de melhoria então aqui tem o que que eu receberia né o que que aqui eu não fiz pelo PGTO né eu calculei o CA da RAPI decrescente mesmo tá então aqui com essa com esse com esse com esse investimento eu teria essa RAPI aqui de CA tá e se eu e se né e se eu tivesse toda a cobertura né dos meus investimentos na RAPI essa RAPI CA deveria ser esse daqui ok essa esse CA aqui vai me dar um VPL de 9 milhões esse CA aqui ele me daria um VPL de 67 milhões então a diferença pra CEMIG é uma diferença de 58 milhões né eu não continuei o fluxo até o fim da vida hoje porque eu tô partindo da premissa que daqui pra cá eu vou ter reconhecido né os meus 300 milhões e daqui o meu fluxo ele se iguala né então isso significa o seguinte olha a CEMIG se ela se ela se ela fizer 300 milhões para uma cobertura de 41 milhões ela perde 58 milhões ela perde um ano de investimento é isso que vai acontecer né então assim isso isso não é suportável nem um custo financeiro um custo financeiro disso não é muito suportável né imagina um custo econômico né imagina se você não tiver a diferença né o cálculo da diferença e o pagamento disso na revisão então aí a gente entende que o aprimoramento da rap melhorias ela tem que voltar e que o valor estimado né pra rap melhorias ele tem que ser próximo a isso que as empresas estão indicando que são os custos né que elas vão incorrer e que essa diferença aqui que a gente calculou de 58 milhões ela seja né não essa diferença de 58 milhões mas né que uma diferença menor né esperando que a rap melhoria seja menor ela seja ela seja ela seja reequilibrada na revisão subsequente né e aí e pra garantir que lá na revisão isso é muito importante ah mas porque você tem um risco que hoje a gente vê na rap melhorias é que a rap melhorias eu faço eu faço investimento e a ANEL talvez não reconheça aquele item como investimento né então é muito importante que haja o cadastro né no SGPMS e haja conciliação físico contábil e isso dê conforto para o regulador para reconhecer esses investimentos né que o fato deu deu declarar esse investimento lá pro NS né dizer que isso foi um investimento foi uma necessidade foi um investimento para manutenção de serviço e que a constatação da existência dele física seja suficiente para o reconhecimento dele na revisão então com relação a melhorias era isso que eu tinha a dizer com relação a reforços eu vou só passar rapidamente porque a gente falou foi falado muito disso pelos palestrantes da manhã né então o problema de reforços é um pouco a questão da de como ele é como ele é reconhecido né então ele tem que constar no par ele tem que passar pela consolidação e também a questão da do escopo né eu tenho uma parcela então no parágrafo eu tenho uma parcela adicional calculada né uma RAP precária a partir da idade de entrada em operação mas que ela vai ser avaliada no processo de revisão então é como essa como é que o o regulamento hoje diz que vai ser essa essa reavaliação aqui né é só um jeito diferente de desenhar o que esse processo que a gente viu tantas vezes né então é a questão de eu cadastro no SGPMR e depois eu tenho que passar por essas três entidades né o ANS o plano de otorga e a ANEL para avaliação dessa obra e só depois eu vou ter eu vou poder fazer a obra né aí eu só queria eu queria demonstrar essa questão do 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 impacto né da da demora nesse processo com o exemplo aqui da 7761 né a 7761 foi uma obra foi 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 uma resolução né que foi publicada em abril de 2019 mas ela se referia a obras que foram solicitadas pelas empresas em 2014 2015 né então ela foi consolidada no par o plano de outorgas só né o plano de outorgas de 2017 e 2016 ele e que contemplou ele só foi feito em dezembro de 2017 né e a autorização referente a esse plano de outorgas foi só em abril de 2019 mas eu acho que foi o caso mais longo assim de autorização né eu acho que a 8314 ela foi mais célere e acredito que a próxima também né mas é a questão aqui é que que também foi apresentado lá pro Sanderson essas informações né esses números que das 2.099 solicitadas são 983 mas isso já foi explicado pela manhã né agora então isso retrata assim um pouco um entendimento aí diferente né do que que eu posso né do que que eu classifico como reforço e do que que o anel entende que é reforço né e aí passa muito pela questão do procedimento de rede né aqui eu só falando rapidamente disso então muitas das coisas que a gente é cadastra como reforço é porque elas 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 são além né da substituição eu tenho que atender procedimentos que oneram essa 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 obra né é uma é uma é uma é uma é uma é um pouco mais complexa um exemplo né não é simplesmente trocar o RDP eu tenho que trocar o RDP e eu tenho que é adequar uma série de itens né de de até mesmo de cabo eu tenho que colocar um cabo blindado então eu tenho que eu tenho que é e que e que essas é adequações é uma é uma necessidade sistêmica ou é um é um comando sistêmico quem quem definiu que eu devo fazer isso é o ONS então eu estou entendendo que não sou eu que quero né não sou eu que decidi atender aqueles procedimentos mas foi o sistema quem definiu né que aqueles aqueles sistemas que aqueles procedimentos devem ser atendidos não que isso não seja bom né eu acho que é tudo para o para o aumento de qualidade do setor mas aqui só dando um exemplo por exemplo aqui dentro tem obras de telecomunicação que eu entendi que era um reforço porque é obras de teleproteção porque tinha que atender o procedimento de rede e elas foram negadas então eu poderia e elas foram feitas então eu poderia ter apresentado isso né em algum ofício de reforço e ter essa homologação essa demora não permitiu isso né então e aqui então um outro um outro tema que eu queria abordar é a questão dos da questão do escopo tecnicamente necessário né que é o que a gente abordou que num primeiro momento o nosso entendimento era o seguinte olha quando eu peço uma autorização eu sou muito sucinta no meu pedido né então eu vou dar o exemplo de patinga quando eu peço quando eu digo que eu tenho a necessidade da instalação de um motor gerador eu só escrevo isso né e aí quando ela foi autorizada só foi me dado o equipamento motor gerador isso aqui veio lá do reajuste né então foi me dado um motor gerador que no segundo banco de preço mas a CEMIG ao apresentar o ofício com essa com essa obra ela disse assim olha além do motor gerador eu tive esse equipamento de com ok eu tive esse custo de obra civil por quê? porque os cabos eles iriam integrar o painel de comutação que é uma exigência do procedimento de rede as obras civis elas são inerentes ao colocar um motor gerador normalmente quando eu coloco um motor gerador eu preciso de uma bacia coletora e uma bacia separadora de água então assim o que o que é importante a gente então no primeiro momento a gente falou assim olha então agora quando a gente cadastrar no SGPMR vamos cadastrar que a gente vai a gente vai instalar um motor gerador que a gente vai colocar um cabo que a gente vai colocar uma bacia e aí vendo a apresentação do Sanderson se eu entendi não é Sanderson é assim não a bacia coletora a água a caixa separadora o cabo ele está dentro desse preço aqui mas ele não está entende então assim quando a gente fez lá o ofício do banco do preço e foi levantado os valores dos equipamentos das notas fiscais de um motor gerador esse valor não estava lá então esse valor de 89 é o valor só do equipamento ele não tem com aqui ok e aqui é um outro exemplo a gente está para fazer essa autorização eu passei dois minutos posso só mais um pouquinho então tá é essa questão é mais uma que é uma autorização que a gente está analisando a nota técnica e é a instalação de um reator reserva e aí a autorização só nos está dando o equipamento e na nossa justificativa a gente fala assim olha esse reator reserva ele precisa ser manobrável porque é muito mais eficiente você ter um reator reserva manobrável do que se quando eu precisar eu chamar cinco eletricistas para acoplá-los no sistema então ele precisa ter um painel um painel de transferência para eu fazer a conexão e eu também em função dessas de todas essas ajustes eu vou fazer algum tipo de obra lá no meu no meu módulo de conexão né então isso daqui e aí eu peço desculpa eu peço um módulo geral incompleto né então aí eu fico pensando assim eu acho que nesse caso aqui eu só estou dizendo que é uma necessidade né é uma necessidade quer dizer é muito mais eficiente um reator reserva ser conectado que um reator reserva sem conexão então eu peço um módulo de conexão agora esse daqui é aquele custo adicional né e que na parte da manhã falou assim não esse custo adicional aqui você recebeu lá numa outra obra mas se a gente for nesse raciocínio eu sempre achar que na outra obra eu recebi porque o valor é médio é em qual obra eu vou receber um módulo geral completo eu acho que né o módulo geral completo eu só vou ter no dia que eu fizer uma substação nova né então assim então sempre um uma um um investimento incremental ele vai definir uma uma algum algum tipo de investimento incremental no modo geral que é o que é fazer uma canaleta né fazer uma canaleta refazer uma canaleta refazer um um embritamento então é essa que é a nossa visão e aqui foi o que a gente já comentou né por que que a gente insiste tanto no escopo porque lá no submódulo 9.1 está dizendo as características técnicas assumidas para repósito melhor no processo de autorização deverão ser respeitadas e aqui no fac portanto o momento da revisão tal como realizado em ciclos anteriores somente serão considerados os itens previamente analisados nos processos autorizativos mantendo regra geral quantitativos então não se não se prevê nesse nessa revisão uma 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 inclusão de quantitativos então assim se lá no meu AIS eu tenho um cabo mas se na minha autorização eu não tenho cabo então eu não vou ter cabo depois da revisão é isso que é que é a nossa interpretação né eu passei cinco minutos eu tenho eu posso eu posso só falar da desmontagem tá a questão da desmontagem é o seguinte é aquilo que eu falei que a melhor forma de se calcular a uma parcela de ajuste de desmontagem uma rápida desmontagem é pela parcela de ajuste né então eu tenho esse caso aqui do de caso da 8270 que é um alto transformador lá de Taquario e e tem associado a ele a desmontagem de bancos de capacitores como é que foi prevista essa essa rápida essa rápida foi prevista como é uma anuidade aí de 12 prestações só da remuneração sobre um valor de desmontagem entendendo que desmontagem não é uma o seu AR mas eu tenho risco de lá na minha revisão não encontrando né nada que associe essa desmontagem e essa 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 rápida ela seja descontinuada então eu estou dizendo assim olha se eu receber a rápida durante 30 anos eu vou ter um VPL de 115 mil mas se eu receber a rápida mas se ela for descontinuada em em dois anos eu só recebo 20 mil e essa desmontagem ela foi precificada em 119 agora o justo é você me dar essa desmontagem em uma parcela só equivalente ao preço da desmontagem que por ser uma despesa ela não tem que ter RAID né então ela é 130 aí eu teria um VPL de 118 então por fim aí as conclusões seriam esses temas né que a gente deve garantir a cobertura né do CAPEX e OPEX o reconhecimento das melhorias ela deve buscar otimizar aí esse processo né então a RAB melhorias ela é bem-vinda né desde que melhor precificada as autorizações a gente tem que pensar num jeito mais sério de fazer e prestar atenção na questão do escopo e infelizmente eu não pude falar de substituição de equipamentos mas se eu tiver uma oportunidade a gente pode discutir sobre isso muito obrigada agradecemos a senhora Angélica Batista e convidamos juntamente com o senhor Denis Pérez o senhor Roberto Alves e a superintendente substituta da SFF a senhora Maria Luisa Ferreira Caldo para tomarem assento a mesa senhoras e senhores neste momento damos início ao momento de perguntas quem tiver perguntas peço que levante a mão para que a nossa equipe de apoio possa entregar os microfones boa tarde eu sou Carlos Moskaleski da Matrinchã eu vou aproveitar que a mesa está repleta de pessoas que conhecem a parte financeira e vou fazer uma pergunta que eu estou há muito tempo tentando obter uma resposta quando vocês calculam a RAP de um reforço me parece que vocês usam o mesmo uma RAP de uma RAP comum mas dificilmente você consegue financiamento para esse tipo de obra porque ela é pequena então os custos não justificariam como é que é o entendimento de vocês a respeito disso existe alguma contradição ou tem uma explicação mais clara que eu infelizmente não sei o cálculo da receita ela entra na ANEL pela SCT que é a área de concessões autorizações então ela faz esse cálculo da autorização esse cálculo da autorização é feito com base no walk regulatório que é definido pela ANEL hoje o walk vigente é de 6,64 mas é previsto que esse walk ele seja atualizado de tempos em tempos tem até uma audiência pública 09 em 2019 que está propondo novos valores de walk para o ano de 2018 e 2019 então na revisão a gente utiliza o walk mais atual então se na autorização foi utilizado de 6,64 e na época da revisão já existe um walk mais atual a gente usa o walk mais atual e essa receita retroage então o cálculo da receita é baseado num walk que é regulatório só desculpa eu insistir quando você calcula uma rap de uma obra aquela rap que você calcula no leilão você certamente consegue capital próprio e capital de terceiros é claro que aí você chega no walk regulatório quando você tem um reforço um reforço de 10 milhões 5 milhões você não vai conseguir financiar você vai fazer com recurso próprio então não faz muito sentido você aplicar o walk regulatório que considera o financiamento para fazer o cálculo da RAP contribui um pouquinho é assim é verdade que uma que uma obra pequena ela é mais onerosa mesmo então mas a NEL ela tem uma um padrão de preço ela tem um banco de preço ela tem um padrão para tanto para remuneração quanto para o valor dos equipamentos que ela não pode modificar se o investimento é grande de um investimento pequeno essa é a minha visão então assim as empresas elas normalmente quando vão fazer uma obra elas contratam né uma elas vão e contratam um um serviço considerando várias obras né então você tem então você pega ali ah então nessa subestação aqui eu vou fazer algumas melhorias vou fazer uma obra de grande porte vou fazer algumas melhorias então tentar diluir aí esse custo né acho que é dessa forma acho que as nossas apresentações elas focaram muito na aplicação do regulamento vigente para revisão tantos reforços e melhorias para concessionárias licitadas ou não licitadas essa questão especial que você traz ela está sendo discutida na audiência pública específica porque o 9.7 que estabelece a receita inicial e o 9.1 e 2 que estabelecem a revisão tarifária eles simplesmente replicam a regulamentação vigente então talvez acho que o escopo aqui da discussão de aplicação do regulamento não esteja exatamente a discussão do OOC não sei nem acho que não estou vendo ninguém também da área responsável mas há atualmente uma audiência pública aberta que está se discutindo isso em que essa questão que o senhor está trazendo pode ser pode ser respondida Boa tarde Marcos Queis do CGT dar oportunidade para a Angélica abordar um pouco a questão que ela não conseguiu cobrir na apresentação dela mas fazer a pergunta que nas apresentações colocaram-se o que acontece nos casos de substituições de ativos por reforços em que você tem um transformador você substitui pela razão definida pelo planejamento setorial que é um reforço existe lá um transformador que está na metade da vida dela e o planejamento setorial decide colocar uma unidade maior e a unidade que sai de operação então pela apresentação tem a sua RAP cancelada naquele momento da substituição também foi comentado que nesse novo transformador ao final do contrato de concessão você veria a questão da indenização da parcela não amortizada entretanto não se falou sobre a parcela não amortizada do transformador que o planejamento setorial definiu retirar de operação e não aproveitá-la mais o que acontece nesse momento do cancelamento esse transformador que ainda tem parcela não amortizada é indenizada nesse momento do cancelamento da RAP ou não se aborda essa questão se eu compreendi é que o tratamento acho que é do 9.7 vocês querem colocar porque assim a gente tem um tratamento na autorização e talvez a ECT pode responder essa pergunta no momento da revisão o que que a gente enxerga você tem a baixa do ativo a baixa do ativo foi desmobilizado e a ativação do novo e dali a gente vai calcular a receita para frente então a gente de fato não está considerando essa amortização que deixou de ser considerada na autorização de reforço com relação eu até queria falar um pouquinho sobre a RAP substituição de equipamento tem uma diferença entre tem uma questão filosófica aí com relação a substituição de reforço e de melhorias a substituição de reforço ela não deveria ter a RAP cancelado porque não foi a empresa que decidiu substituir foi a necessidade sistêmica então a gente entende que deveria ter uma indenização no caso da RAP melhorias foi uma decisão da concessionária fazer aquela substituição às vezes é porque sinistrou não foi uma decisão da concessionária sinistrar o equipamento mas enfim é responsabilidade dela então a melhoria a gente entende que ela deve ser está correto se cancelar aquela função de transmissão ela saiu de operação o que a gente percebe é que no submódulo 9.7 ela fala assim a RAP substituída a RAP do equipamento substituído será cancelada e a RAP do equipamento novo terá a sua receita calculada subtraindo a vida útil remanescente do equipamento se você faz um cálculo disso você vai perceber que você está retirando a RAP duas vezes porque então vou dar um exemplo numérico aqui quando o caso de ouro preto ouro preto é uma substituição eu descontei quatro anos da vida útil remanescente então a RAP a RAP a nova RAP ao invés de me trazer uma receita de 19 milhões que é o preço lá da base de remuneração ela vai me trazer uma receita de 17 milhões ok então eu tive aí subtrair 3 milhões da minha receita e quando eu olho ah mas por que que eu subtraí 3 milhões ah porque eu subtraí os quatro últimos esse valor né esse valor porque eu subtraí as quatro últimas anuidades da remuneração quer dizer eu dei uma RAP menor porque eu subtraí quatro anos de anuidade de RAP aí para essa nova essa nova esse novo equipamento né mas ao mesmo tempo eu tirei os quatro anos de RAP do bem substituído né então assim eu estou fazendo a conta em duplicidade né então seria melhor então a gente entende que o que que deve ser aplicado é o cálculo é o cálculo da retirada da vida útil remanescente então a ideia é assim eu subtraio ok eu vou subtrair a RAP do equipamento retirado mas como subtraindo a vida útil remanescente aí seria isso é o nosso entendimento bom e vou aqui de novo a gente esse ponto ele precisa ser aprimorado na nossa regulação a gente vai discutir esses pontos específicos e os casos concretos que existirem a gente está à disposição para que já foram eventualmente autorizados a gente vai discutir é um ponto realmente que precisa de uma de uma reflexão maior para a aplicação dos conceitos que foram aqui apresentados hoje em relação àquilo que está no procedimento de regulação no módulo 9.7 boa tarde é Henrique da Eletronorte bom minha pergunta trazendo um pouquinho do que foi colocado de manhã a gente está vendo uma tendência nos processos de autorização de pelo menos o que eu entendi de utilizar cada vez mais o padrão do que está lá no definido hoje padrão modular a gente também verifica nos processos da Eletronorte que o que é certo é que nunca vai ser idêntico àquele padrão modular e aí a nossa a nossa questão é no sentido de isso não vai acabar gerando um nível ainda maior de extra patrimonial porque ele vai entrar alguns equipamentos alguns materiais num processo diferenciado de autorização e também entender um pouquinho acho que ficou uma dúvida parece até outros colegas apontaram aí de como que vai ser o tratamento desses itens como que é a regularização desses itens que entrarem no relatório extra patrimonial nessa revisão tarifária Obrigada Bom acho que primeiro há uma confusão porque no FAC a gente tentou esclarecer um pouco mais esse conceito do que seria a aplicação do banco de preços no nosso entendimento tanto quantidade quanto preço unitário eles são referenciais então sim é verdade que a gente vai se afastar sempre do realizado mas essa é a natureza do processo de regulação por incentivos então o objetivo quando você constrói um banco de preços não é acertar o que a concessionária faz fica uma discussão eterna em torno de miscelâneas de itens que na hora da execução são diferentes do que há como referência é claro que quando você está fazendo a autorização de reforço e por isso a gente reforça em alguns momentos da regra e também do FAC há oportunidade de você discutir o escopo da obra e aí naquele momento a área técnica ela tem condições de entender se aquele reforço ele não se aplica e porque ele não se aplica o banco de preços e se aplicando o nosso entendimento é que tanto quantidades quanto preços unitários eles vão gerar um preço de referência não significa que é que os itens lá vão estar você vai encontrar no seu ativo imobilizado digamos assim então quando a gente está falando no extra patrimonial a gente está dizendo de itens que de fato não foram autorizados por absurdo um disjuntor uma chave a gente não está falando da miscelânea que compõe esse referencial médio entende o FAC ele abriu a oportunidade para que as empresas destacassem onde além do que já foi tratado na autorização a empresa entende que o tratamento seja feito de forma segregada isso vai ser objeto de avaliação tanto da área técnica quanto da equipe de fiscalização que vai fazer que vai fiscalizar os laudos está ligado? Oi desculpa primeiro dar os Marcos aqui Marcos Freire sou da State Grid queria primeiro dar os parabéns a Anel por esse evento é muito bom ter essa oportunidade de conversar sobre a receita a revisão dos reforços me preocupou um pouco já tinha ouvido falar o Júlio uma vez quando era da SRT tinha comentado disso de retroagir a entrada em operação e capturar o efeito da revisão tarifária bom mas hoje em dia muitos reforços são financiados por bancos inclusive tem alguns que a gente emite debêntures hoje em dia são enquadrados como projetos prioritários e a gente emite debêntures essa questão de nós retroagirmos a data de entrada em operação que isso pode ser até quatro anos atrás sei lá depende muito e vocês pensaram no impacto disso para essa questão do financiamento da obra porque pode ser até que a gente descumpra um contrato com uma BNDES por exemplo depois eu tenho uma outra pergunta se for possível bom essa questão na verdade ela está no regulamento então agora na hora que a gente vai aplicar a revisão tarifária a gente vai ter que calcular com a retroatividade essa discussão foi feita agora não me lembrar P em 2014 na edição da 634 643 desculpa e essa discussão foi feita lá e o que se tratou que se enfrentou lá foi exatamente de reduzir o risco dessa eventual volatilidade entre o banco de preços ou o WOC ou outros parâmetros que definem a receita entre a autorização e a revisão tarifária que seria digamos o momento em que se define a receita definitiva a base definitiva pelo menos essa discussão foi enfrentada lá em audiência pública e foi colocada no regulamento então agora a gente chegou no momento de cumprir esse dispositivo é claro que discussões para frente elas sempre poderão ser feitas mas cabe a né agora o seu cumprimento só para completar nós contribuímos até falando isso que eu falei mas não foi aceito e também não teve nenhuma avaliação por isso que eu estou perguntando porque eu acho que vai ser um momento complicado para todo mundo uma outra pergunta só para confirmar vocês estão falando que no momento da revisão tarifária vão usar o banco de preços daquele ano o banco de preços atualmente vigente atualmente vigente só para dar um exemplo todo mundo tem computador em casa todo mundo sabe que por exemplo relé hoje em dia é quase um computador se a gente é autorizado a fazer uma obra em 2018 vamos supor em 2019 a gente instalou lá relé um monte de equipamentos no caso de disjuntor transformador pode ser que não mas também varia muito o cobre varia muito o preço a gente sabe que depois de 5 anos se a gente for voltar e comprar aquele mesmo relé muitas vezes ele nem na praça mais existe o preço dele totalmente já caiu muito se você for usar o banco de preços de 2024 vocês não acreditam que estão prejudicando um pouco a transmissora nesse exemplo que eu estou dando poderia ser atualmente o banco de preços ele não está tendo uma atualização periódica nessa velocidade até hoje só tivemos uma né Malu se eu não me engano foi essa agora de não acho que temos algumas anteriores mas de revisão mesmo de preço não só teve atualização de índices lá dentro mas a atualização de revisão mesmo de preço só teve essa agora em 2014 ou seja nasceu em 2009 na 758 e só foi agora em 2014 que teve uma revisão então é interessante que o banco de preços ele tenha uma atualização uma revisão periódica hoje não está estabelecido em regulamento não essa periodicidade mas seria interessante agora é uma questão bem levantada aí de se avançar qual que é a referência de preço que vai se adotar na autorização ela permanece ou não o regulamento hoje ele diz até por essa questão da retroatividade eu vou aplicar o banco de preços vigente e retroagir a data de entrada e operação lembrando que o banco de preços ele é construído com informações das próprias concessionárias nos últimos anos então numa atualização periódica do banco quando a gente for definir um banco de preços daqui a 5 anos o preço de aquisição do seu bem hoje ele vai estar compondo esse preço então a gente entende que todas as empresas eficientes estariam cobertas nesse cálculo médio do banco de preços só para completar isso que a Malu colocou que é o ponto importante Marcos o banco de preços aprovado ele reflete as aquisições dos últimos 4 anos 5 anos ou o período que for que é o mesmo período no qual os equipamentos que estão sendo precificados novamente foram adquiridos então esse descasamento ele é extremamente limitado a eventual discussão de variação tecnológica entre um período de revisão e outro então complementando inclusive o que o Devis falou as revisões de banco deveriam acontecer nos ciclos revisionais a cada 5 anos então esse problema que você está identificando que é real ele fica extremamente mitigado pelo fato de você estar olhando no banco calculado hoje nos últimos 4 5 anos que foram pelo meu período de aquisição eu acho que essa questão da retroatividade ela na verdade ela tem dois pontos porque assim você vai retroagir parâmetros e vai retroagir valores regulatórios então assim é quando você define uma autorização com RAP prévia você sabe o valor os valores para a precificação dos equipamentos então ali você tem a sua segurança de que a sua remuneração vai ser composta por aqueles valores ali daqueles equipamentos agora você pode ter uma uma um descompasso entre o escopo que foi autorizado e o escopo que foi construído então a retroatividade deveria ser dos parâmetros então assim olha eu achei que eu ia colocar cinco chaves mas coloquei quatro então eu vou devolver uma chave e esse escopo ele vai ser retificado desde a entrada em operação agora o OQ e o preço da chave do equipamento sempre nas discussões que a gente teve na época da 643 o entendimento era que não deveria haver essa retroatividade só lembrando que o regulamento ele fala em receita ele não fala ele não fala em investimento então a retroatividade é da receita eu vou calcular uma receita no momento da revisão que vai que vai considerar além dos investimentos os custos operacionais eficientes realizados ao longo desse mesmo período o próprio OQ que tem lá a sua janela e aí você retroage a receita não os parâmetros posso posso falar bom Rafael da Eletro Sul a Maria Elisa colocou uma questão sobre extra patrimonial que de certa forma a meu ver se choca um pouco com as discussões que a gente fez hoje de manhã e até mesmo com posições que eu acho que a diretoria já tomou em autorizações então quando a gente fala extra patrimonial vão ser itens digamos um disjuntor um TC alguma coisa que não foi autorizada a miscelânea os itens digamos obras civis e outras coisas que estão ali naquela condição média não seria revisto até pela dificuldade de se extrair isso do AIS individualmente só que a gente lembra que a gente discutiu de manhã a dificuldade da SCT estabelecer o que é devido no momento da informação frágil vamos pensar uma informação ainda não num nível executivo e no que não é razoável eles gastarem muito tempo em cima disso e que deveriam passar para uma outra etapa só que lá na outra etapa não tem essa etapa então no fundo a gente quase que caminha para uma situação se realmente isso ficar dessa forma que o banco de preços com uma estrutura típica com itens com quantitativos médios e preços médios vai ser assim do começo ao fim praticamente e se for assim como para tudo se dar um jeito então eu já coloquei assim não se viabiliza obras atípicas óbvio se você tem uma situação atípica numa subestação ela não é mais viável porque não basta ter uma viabilidade técnica tem que ter uma viabilidade então busca-se outra solução uma nova subestação outra linha o que for você consegue conviver com algum gerenciamento e diferenças dentro dessas do que é o quantitativo médio até um certo nível depois de um certo nível não se convive mais isso vai acho que é importante que todos tenham claro para onde se caminha e eu acho assim se a gente caminha para isso se esse é o objetivo eu acho até que a gente está talvez também gastando muita energia em cima do anexo 2B talvez por exemplo onde tem que se precificar todo o ativo talvez a gente pudesse mudar para o modelo anterior que a gente vai chegar lá vai precificar a resolução autorizativa e vai arranjar uma forma disso aí entrar no ativo não precisa gastar toda aquela energia que a gente que a gente gastou que eu acho que foi a maior parte do problema então eu pessoalmente acho que a gente deveria ir para um caminho onde a gente poderia precificar o ativo que foi algo muito similar ao primeiro recebimento que vocês tiveram porque ali se poderia discutir prudências se o investimento foi prudente a gente poderia simplificar o trabalho da SCT e ela autorizava numa condição típica e aí você ia avaliar o que você investiu efetivamente mas se todo mundo buscar o seu melhor a gente também vai buscar e vai se encontrar essa nova configuração de futuro a princípio é claro que o ideal é que o banco de preços se aplicasse para todas as obras como o princípio da regulação por incentivos é esse mas sabendo que isso não é possível o 9.1 tem lá a exceção de que a gente pode tratar pelo VOC atualizado ou seja pelo valor efetivamente incorrido após a fiscalização o que a gente está colocando aqui é que vai se buscar na medida possível a aplicação do referencial médio os processos de autorização em alguns casos eles já afastam esse escopo e já trazem de partida o afastamento desse banco de preço a gente vai tratar e ainda foi facultada a concessionária caso entenda que o banco de preço não se aplique que isso fosse apresentado talvez a discussão no caso concreto ela seja mais fácil do que falar em termos gerais o que a gente está colocando é essa miscelânea muitas vezes ela nem é nem tem um impacto tão significativo em relação ao todo então a gente vai ter que a gente vai ter que avaliar exatamente isso o quanto energia a gente vai gastar para essa avaliação de algo que talvez a valoração pela média não seja prejudicial nem para um lado nem para o outro e só as avaliações dos laudos vão poder dizer e talvez isso pode servir também como um exercício para aprimoramento da regulamentação claro que acho que o objetivo também desse workshop é esse trazer pontos que a gente pode aprimorar no regulamento o único ponto que eu queria colocar rapidamente era essa questão do reator lá manobrável qual é o problema o que está consolidado tem lá um escopo e quando chega para a gente na hora de autorizar não raro você tem adicional de escopo então teria que passar realmente por uma reconsolidação por exemplo nesse caso por que não foi consolidado como manobrável foi consolidado de outra forma por exemplo nesse caso de reservas por que é consolidado um banco de reator e não tem um reserva e quando chega para a gente sempre chega um reserva por exemplo então é por isso que muitas vezes a gente deixa de autorizar e autoriza num escopo que é aquele escopo que está consolidado a gente pode discutir melhor depois mas está consolidado assim um texto mais sucinto aí é nesse momento é o momento da gente ver como tem que ser essa descrição não é na verdade quando a gente enviou os dados a gente não enviou os dados de uma manobra que não o reserva era apenas a conexão dele e se a ONS avaliou que era importante ter aquela reserva naquela instalação era o sentido de que a disponibilidade daquele reator traz um efeito do sistema de transmissão então o que a gente queria era a quantidade de mínimos só para a conexão eu consigo esse visualizar como é que eu vou ter lá um reator reserva sem nada sem nenhuma conexão dele a nada então aí vai ter outro não seccionadores que é uma manobra aí ó a gente já fez em outros a manobra e o dia seccionadores que até a discussão que a gente vai estar a gente levar muitos deles no ENS em caso de aquelas instalações que essa manobra fosse executada uma ótima hora a gente teve a autorização de transformador com a base reserva e essa instalador de reconstrução de transformação muito obrigado ao pessoal aqui da mesa nesse momento nós realizaremos um intervalo para o café será servido um coffee break no espaço bem estar pedimos que acompanhe as nossas recepcionistas nós retornaremos pontualmente às 16h30 senhoras e senhores vamos continuar o nosso evento e convidamos neste momento o CEO da engenharia smart lead o senhor Josias Matos de Araújo para proferir com a palestra visão de futuro do empreendedor boa tarde boa tarde a todos e a todas aqui presentes difícil agora falar depois eu fiquei eu estou aqui desde de manhã fiz questão de assistir todas as palestras exatamente para avaliar se do período que eu estive nas empresas para hoje o que foi que avançou ou que continua como um problema como disse a problemática e a solucionática então eu acho que é um momento rico mas eu queria assim usar um pouco da minha experiência no setor que já ultrapassa os 40 anos está certo e que tive uma passagem por diversos níveis das empresas e depois acabei avançando também na parte executiva então como diz nas empresas pisei na brita está certo fiz operação manutenção fiz estudos elétricos depois cheguei a secretária de energia presidente de empresa diretor da Eletrobras então a gente tem assim um radar e esse radar eu gosto sempre de comentar que dá para ter uma percepção clara de alguns pontos é que no meu ponto de vista precisam de uma melhoria vamos usar a palavra melhoria não estou trazendo uma apresentação técnica estou trazendo mais uma apresentação para a gente pensar um pouco e eu fiz várias anotações das apresentações que me antecederam do caso do Davi do Inés do Sanderson da Nel do Rafael do Denis do Roberto Alves da Angélica e vou fazer ganchos com as questões que eu coloquei aqui e eu vejo assim algumas questões elas precisam ainda ser mudadas a gente tem muita coisa que está no tradicional ainda e a gente percebe que as coisas estão acontecendo quer dizer o mundo está mudando isso é normal todo mundo sabe disso aí haja vista que todo mundo está com o celular na mão estou vendo aí todo mundo ao mesmo tempo que está assistindo mas está passando o seu zap está conversando com o parceiro que está até o seu lado às vezes é verdade? então se isso é realidade porque a gente não pode pensar de uma forma diferente então eu vou colocar algumas questões aqui eu acabei de vir do SNPTE onde eu fiz uma apresentação com um paper que é a gestão de ativos na era das tecnologias disruptivas e o Davi falou sobre isso aqui ele enfatizou a gestão de ativos e eu vejo que ainda é um item que ninguém está se preocupando no sentido amplo está se preocupando no sentido individualizado e esse item precisa ser tratado de uma forma diferenciada pelas empresas a agência também precisa olhar de forma diferente e eu digo até disse isso lá no SNPTE hoje a gente percebe três forças que já se comenta há muito tempo no setor e que elas são cada vez mais fortes uma força é o cliente que cada vez mais quer pagar menos a gente sabe que qualquer incremento que vai acontecer ele vai repassar de alguma forma para o consumidor final de outro lado tem as questões ambientais e outros aspectos que levam a famosa palavra sustentabilidade e de um outro lado tem as novas tecnologias que estão chegando e que elas de certa forma elas vão ajudar as organizações agora tudo isso aí tem um elemento que é chave do ponto de vista chama regulação ou a regulação vai inibir tudo isso ou ela vai acelerar o que é que nós queremos com certeza absoluta nós queremos que o nosso processo acelere porque a gente quer ter melhores resultados a gente quer ter um equilíbrio econômico financeiro eu não nem entrei aqui mas eu tenho 20 minutos só a gente termina e de tudo que eu vi aqui me pareceu o seguinte que teve um momento que foi um ponto de inflexão no setor elétrico brasileiro que já ninguém comenta mais porque é passado foi a fatídica MP579 e essa fatídica MP579 ela segregou o setor elétrico ou não segregou segregou ela criou dois entes de um lado empresas que passaram a ter problemas e de outro lado novos entrantes que passaram a ter um outro comportamento e um outro tratamento por que não dizer isso é lógico que nós tínhamos empresas que eram totalmente verticalizadas alguma geração transmissão com certeza absoluta onde você tinha aí um montante de receita que encobria mazelas de outro segmento na hora que você cria uma MP que segrega e diz aqui agora você vai ter um OIM só para operar e manter e você esquece dos periféricos porque foi esquecido gerou um grande problema que se arrasta até hoje pelo que eu vi aqui então nós temos ainda problemas de governança sério no setor que precisam ser equacionados nós temos que repensar o modelo do setor dá para viver no modelo tradicional? não eu vi aqui claramente a própria agência aqui sussurrando que ela está sem recursos humanos de outro lado as empresas grande parte das empresas também estão perdendo recursos humanos é salutar mas tem que ter a medida certa para isso acontecer então por que não repensar o modelo e de repente coisas que hoje sufocam a agência ou sufocam o operador passe a ser administrado pelas organizações que vai gerar muito mais rapidez vai tornar o processo mais simples a gente viu aquele processo lá eu até contei são nove etapas e leva dois anos às vezes tem a fase recursal tem tudo isso que vai acontecer então é pena mas eu tenho um tempo muito curto de tudo que eu observei que eu acho que uma fronteira ministério anel para mim é fundamental porque de um lado eu tenho que ter políticas muito claras e essa palavra clara você falou aqui para que a gente possa saber o caminho que tem que tomar que seguir eu falo isso porque eu passei pelo ministério e tem a questão às vezes do que é mais fácil resolver que não é mais difícil resolver e aí fica esse jogo aí que toma tempo revisão tarifária é um problema quantos nessa sala por exemplo entendem claramente o processo de unitização não é um processo simples é um processo que exige conhecimento que exige capacitação que é algo também que está se perdendo são poucos que entendem e para mim o processo ele tem que ser horizontal para que você tenha o resultado final que você deseja se você tem um ciclo de revisão tarifária quatro anos você tem que estar trabalhando nos quatro anos mas você é demandado dentro das organizações para fazer outras coisas às vezes então esse ciclo vai ficando eu estou dando exemplo aqui eu fui presidente do eletronóstico por quatro anos quando eu cheguei lá o primeiro problema que eu encontrei foi a questão exatamente de revisão tarifária dentre tantos e a gente percebeu na época essa questão de sobra física sobra contábil isso estava um diferencial imenso dentro da organização é o sujeito lá do campo que troca um equipamento mas que não dá baixa aqui na contabilidade a NEO vai na contabilidade a NEO não fiscaliza tudo também não tem gente para fazer tudo isso e isso vai gerando diferencial então isso precisava ser atacado pela liderança gente porque o problema das nossas organizações também é de liderança em geral estou falando abertamente em geral o presidente eleitor fica no casulo e aqui tem uns técnicos brilhantes todos são brilhantes eu vi as apresentações e conheço os técnicos e falo isso com toda tranquilidade porque eu fui técnico sou técnico também e você fica com uma coisa que parece que está com refluxo gástrico a bola está aqui você não consegue botar o negócio para fora isso é um fato também mas vamos lá eu vou botando lá depois eu vou tentar fazer para vocês o que é que a gente pode bem primeiro olha aí esse é o nosso mundo hoje esse é o nosso mundo isso já é presente tecnologias exponenciais a gente nem fala isso aqui porque não tem tempo para falar não tem tempo nem para pensar nisso mas isso já é fato todos esses elementos que estão aqui são fatos e que estão são de uso aqui pode ser uso dentro da empresa realidade virtual drone já se usa largamente pelas empresas várias empresas estão usando isso aqui quer dizer se falou aqui alguém falou aqui precisa fazer monitoramento nós monitoramos agora será que nós estamos fazendo monitoramento de forma integrada será que nós estamos tendo tempo para fazer análise falou se a ocelografia aqui eu me lembro que para trás era aquele papel térmico não sei se alguém aqui lembra acho que de cabelo branco lembra talvez sem cabelo é papel térmico aí o pessoal já vamos digitalizar opa coisa legal minha empresa passou por isso ah vamos digitalizar 500 KV não vamos digitalizar vamos fazer retrofit de 500 no serviço auxiliar ótimo vamos fazer a partir desse instante se criou um centro de ocelografia tudo digital e aí volume de informação gigantesca para refletir isso precisa ser olhado com todo carinho também vamos para a próxima porque o tempo é curto olha aí alguém já ouviu falar nisso analíticas big data isso aí está se tornando industrializado isso significa decisão significa tomada de decisão que nem sempre é por vocês também você quer ver uma coisa que acontece muito eu vi aqui a Angélica falando a Fabiana que está ali que eu conheço há muito tempo Fabiana trabalhando lá na área regulatória e a gente vai para a agência vem a agência discutir com a agência e precisa estar também alguém aqui eu diria que não é que a gente não tenha capacidade de discutir com a agência é que a gente tem que ter também o cara que está mais em cima para estar vindo com a agência discutir e entender dos problemas também eu vou dar um exemplo de revisão tarifária que eu enfrentei quando na Eletrobras e eu era presidente do conselho da eletronuclear geração a turma tinha proposto feito a revisão de agra 1 e agra 2 aí vier a agência foi dado apenas 10% e o pessoal estava pleiteando 30% já tinha várias vezes vocês estão me olhando mas é normal isso né não é oivo então e isso dá uma arritmia na gente fabulosa porque a gente vê que não vai dar para conviver com 10% aí nós sentamos aqui tem várias das pessoas que trabalhavam comigo na época estou vendo o Walter ali né e a gente vamos discutir conjuntamente esse problema diretor aqui na época que estava com o processo na mão chamou a Thiago sentamos analisamos o processo e trouxemos uma proposta para a gente eu vim junto só para resolver que eu não vou contar todos os detalhes a gente conseguiu 29.6 eu acho que esse também é um processo de convencimento às vezes agora Ivo que precisa mudar algumas regras preciso também a gente viu aqui que vai simplificar mais o processo e é muito salutar esse momento que está acontecendo porque a gente só está ouvindo do outro lado também e percebe que mudanças precisam ser feitas então isso aqui é algo que está no coração de todo mundo e as empresas precisam disso aí para tomar decisão principalmente a alta administração eu peguei agora bem recente foi publicado agora essa semana repensar as habilidades para enfrentar eminente escassez de talento no Reino Unido é Reino Unido mas vale para o Brasil vale para qualquer país e vocês comentaram aqui escassez quem fica é ótimo mas tem nem sempre ele dá conta de carregar o seixo nas costas é peso é muito forte é muito grande é ir para uma academia e gradativamente você vai aumentando o peso 10 quilos 20 quilos aí eu vejo lá os caras com 100 quilos conseguindo carregar aí se ele chegar lá e puxar os 100 quilos de uma vez ele se arrebenta todo então é mais ou menos assim que tem que ser também a organização e ainda nesse mesmo nesse mesmo revista ela mostra isso aqui adoção da automação juntamente com tecnologias como inteligência artificial internet das coisas eu não tenho dúvida que isso aqui vai mudar o mundo o quanto nós estamos nos preocupando aí tem uma questão muito séria aí vocês vão dizer assim e eu concordo quem paga por isso também tem que ter incentivo eu estou adotando novas tecnologias tem que ter algum incentivo talvez trocar um pouco da penalidade por incentivo em alguns momentos para que você seja estimulado a adotar práticas novas que tendem a melhorar o seu processo tendem a melhorar a sua forma de trabalhar e de compartilhar a informação pensar aí vale para todo mundo já que nós estamos aqui com empresa com agência eu não sei se tem alguém do ministério aqui também tem alguém do ministério aqui é você queria que ele apontasse o dedo porque nós trabalhamos juntos lá e ele estava me dizendo ali fora que o quadro já caiu mais de 30% então significa que eu perdi força lá dentro também e aí ou eu defino políticas ou eu executo eu acho que lá eu tenho que definir políticas e não executar esse é um outro princípio básico e que eu acredito que dentro do espírito da modernização tem que prevalecer olha outra coisa aí todo mundo conhece isso essa figurinha aqui a gente só estava aqui transmissão a gente não olhou não estava na distribuição não viu geração e esse mundo que circunda aqui isso aí é verdade e realidade não vai mudar essa questão de fluxo bidirecional vai acontecer mais cedo ou mais tarde sai daqui passa pra cá esse presente aqui já é esse futuro que já está acontecendo o Brasil está vivendo aí a questão das energias renováveis por exemplo conviver conjuntamente o pessoal do INS deve estar tendo uma trabalheira danada pra fazer lá o controle das não é Laércio das eólicas do Nordeste eu tenho acompanhado é muito fácil pra quem está de fora dizer vamos botar tudo renovado é fácil complexidade aumenta a cada dia né então é e depois tem que escoar tudo isso aí vem a transmissão enfim então essa complexidade aqui está dentro esse gráfico aqui está dentro do programa da EPE que é o planejamento de 2027 está próximo sete anos o quanto isso vai viabilizar ou não é uma interrogação aí aí começa a surgir né no mundo corporativo gente eu vivi isso no mundo corporativo é fantástico surge muita gente pra ganhar dinheiro também porque começa a surgir as ideias né de é coach pra cá é coach pra lá né e aí olha o título da matéria aí quem são os líderes transformacionais das nossas empresas poxa será que tudo isso acontece está acontecendo aí vem lá ele define um líder exponencial um líder com propósito líder antifrágil líder histórico quer dizer o cara que conta mais história a empresa pode ter sucesso será que é isso é muito bom eu ir pra um auditório ouvir o cara contar história mas na empresa não é tão fácil não tá aí o líder servidor se eu for servir ficar só servindo também eu não penso eu não tenho ideias eu tenho que ter ideias gente eu tenho que ter iniciativa eu tenho que enfrentar vou dar outro exemplo aqui quem é da Eletronorte sabe que eu vou dar o exemplo aqui sentei cheguei lá em agosto sentei em outubro chegaram lá pra eu assinar um aditivo contratual décimo nono aditivo contratual viu Rafael décimo nono eu disse ok décimo essa empresa paga a gente não ela não paga dez anos dez anos não pagava a empresa eu disse então eu não assino o aditivo ah foi um sufoco né foi um sufoco não vou contar porque o tempo é curto mas a gente conseguiu que a empresa pagasse todo o passivo pagou todo o passivo em quatro parcelas em quatro anos a última foi correção monetária e ficou a de plente aí vocês vão me perguntar foi rápido ou não foi rápido não levou um ano pra tomar essa decisão sabe por quê a gente tem um hábito quando a gente chega na cadeira de presidente e diretor aquela cadeira parece que é gostosa gira né o conforto total o cafezinho o melhor cafezinho chega pra gente e ninguém tem coragem de fazer as coisas você vai se desgastar não tenho dúvida nenhuma eu tinha um cabelo legal cheio de cabelo e tal mas eu perdi muito cabelo ao longo da minha vida porque é isso e agora o que tem um pouco tem que estar branco e não tem jeito depois que cai não tem nenhum creme que resolve então aí vem time de liderança das três caixas aí eu fiquei até curioso meu celular tá na mão ali percebeu qual é esse time das três caixas aí o cara põe presente passado presente futuro divido tenta segregar essas coisas não sei se isso vai resolver agora eu recomendo a vocês que se mantenham antenadas isso é importante conhecimento não se perde mas vocês tem que saber fazer filtro também né tem que saber fazer filtro porque o que se quer é filtro vamos pra frente bem aí eu ponho coisas pra reflexão pra puxar um gancho com o que eu anotei aqui né do que se falou dizer que isso aqui virou mote né saber mudança dentro da empresa é treinamento gestão de mudança pronto isso acontece aos montes aí vem um cara bom estrutural né fazer gestão de mudança aí o pessoal olha assim e vê que a mudança não vem de cima pra baixo também né então como não vem fica no treinamento isso é igualzinho você contratar um consultório que agora eu tô nessa função mas é verdade isso né o cara contrata um consultor o consultor chega na tua empresa reúne um grupo de pessoas especialistas que vão dar todo o macete pra ele do que fazer e saem lá sei lá quanto relatório depois que sai o relatório vai pra gaveta não tem implementação isso é triste é ruim pra organização estou dando exemplo porque eu vivi tudo isso eu vivi cheguei lá e me botaram na mesa 33 relatórios tinha acabado de passar por lá como é que chama rever os processos da empresa reorganizar estruturalmente a empresa ótimo mas só que aí na primeira reunião quando veio lá uma decisão chegou um diretor lá pra renovar 100% da frota de veículo e tinha lá política de veículo no relatório aí eu abri e falei não é o que está dito isso aqui você fez uma avaliação dos ativos que estão lá ah não mas precisa renovar não é assim precisa fazer a renovação de todos os veículos então é isso é um exemplo claro se você quer administrar é ótimo administrar com consultoria agora tenha cuidado com quem você está trabalhando porque a cada novo relatório gera um novo relatório é lógico tem que sobreviver vive daquilo então paciência então isso aqui transformação em mudança agora novo modelo mental pra mim isso aqui é claro e óbvio dentro do setor que nós temos que ter nós temos que olhar o setor de cima pra baixo eu acho que é bem-vindo inclusive nós tivemos no SNPTE acho que o Fred estava lá né Fred tivemos a palestra da Agne no SNPTE e a gente montou uma mesa botando dois jovens lá que era Agnes e convidou um contraponto que foi o Tiago que já passou pela agência passou pela secretária pelo ministério agora é consultor está do outro lado da moeda e colocamos três personagens do setor aí que era Abrat Abrad e Abraje né e foi até muito bem contextualizado quem estava no SNPTE deve ter acompanhado isso foi muito bom agora precisa viabilizar tudo aquilo porque é muito desafio é muita coisa a ser cumprida e aí tem um grande erro você só acredita quando a coisa acontece a coisa avança quem não lembra do Brasil por exemplo 2010 2009 quando se reuniu as empresas Abrat Anel ONS EPE pra discutir Smart Grid Anel tem eu conheço vários aqui nós geramos até a paper tá certo e estava claro eram políticas que teriam que ser definidas agora quem de lá pra cá o que avançou outros problemas surgiram então essa questão da continuidade é um outro problema também que tem que olhar com todo carinho né e nova forma de fazer negócio tem que fazer tem que mudar mesmo eu estou acompanhando agora pela mídia acompanhando acompanhando todo dia o que está acontecendo novas políticas aí o grupo Eletrobras por exemplo aqui tem muita gente da Eletrobras está passando por um processo de mudanças né mudanças aí de privatiza não privatiza aí tem planos de incentivo ao desligamento planos voluntários né que agora é voluntário né é lógico que você tem que atingir metas agora você tem que olhar o seu negócio como um todo também né eu vejo assim depois que digitalizou isso é uma verdade aqui tem gente que com certeza vai entender o que eu estou falando é a gente tinha o tal de ITO Instituição Técnica de Operação tinha um grupo cada equipamento que chegava ele ia lá recebia olhava lá consultava aí o sistema foi evoluindo né começou a entrar a modernização digitalização e esse grupo foi dizimado de certa forma das empresas e nós hoje estamos num processo de empresas digitalizadas certo? ele é que está a transmissão é praticamente ela está dentro dessa onda aí tá certo? você olhar a digitalização é lógico que da proteção por exemplo é patente isso parametrização né então nós passamos a ter evidentemente exímios parametrizadores né mas tem uma coisa importante que é o conhecimento a funcionalidade também e ela pega quando acontece um problema no sistema o sistema está até forte né a gente não tem tido problemas mas se a gente olhar que tem um passivo hoje de 35 bilhões de equipamentos em final de vida útil aqui a gente está discutindo melhorias está discutindo reforços né e já viu que é impossível com aquele número que foi mostrado ali eu acho que é cinco mil e tanto o número de empresas aumentou assustadoramente o número de contratos também você administrar tudo isso indo do menor para o maior não tem como ou você muda a forma de trabalhar olhando essas entidades como trabalhar ou você vai cair na vala no buraco o modelo vai exaurindo e o modelo muda a cada década a cada ano mudou ou não mudou eu passei por várias mudanças não é Davi eu me lembro quando surgiu 1996 eu participei do Recebe gente velho pra caramba né participei do Recebe e olha o Recebe teve gente que ficou entrou em pânico teve problema porque achava que tinha que sair das empresas para ir para o Maia disse é porque é acabado não é acabado mas esse modelo já passou por várias alterações 2004 teve uma na área de comercialização forte e hoje tem que ser ágil porque a gente está percebendo que essas coisas estão impactando é nas empresas acabou o tempo eu vou acabar também então eu já falei demais mas vocês estão vendo vocês já leram tudo eu não vou botando aquele um de cada a ver facilita e eu acho que tem alguns itens aí importantes por exemplo vocês falaram isso aqui na mesa pensar diferente quebrar paradigmas romper com as tradições é preciso que os dois lados né Ivo tanto agência ministério as empresas consigam romper barreiras para a gente chegar num bom termo é importante isso quer dizer não tem o que sabe mais o que sabe menos tem uma construção conjunta de coisas estava vendo o Rafael fiquei muito feliz de ver o Rafael daqui eu estive na Eletro Sul ele sabe disso né eu vivi lá o problema fui presidente do conselho da Eletro Sul e vivi o problema do Linhão lá foi ganha uma licitação né mas não tinha dinheiro para fazer a obra a culpa não foi do Rafael logicamente não foi foi aquela sede de ganhar por ganhar e eu cheguei vim a Anel para negociar o Ivo estava na mesa o Elvio também a gente trouxe uma proposta diferente aqui fatiar até para poder viabilizar o empreendimento aí depois eu saí de lá né aí parece que venderam né mas ele fez assim né então significa que não está totalmente equacionado então essas coisas aqui é importante que vocês atentem para isso e só para encerrar eu vou pedir aqui mais dois minutos primeiro se não houver engajamento de todo mundo nesse processo nessa caminhada não vai acontecer muita coisa então ficar aqui é ralando né como diz a turma ralando rede de relacionamentos importantíssima e eu vejo que isso é fato hoje é comum hoje mas intensifique mais isso busquem as oportunidades as práticas as melhores práticas em outros cantos ó eu li esse livro em 2005 eu achei interessante até trazer isso porque em 2005 essa autora aqui a Margaret olha o nome do livro Liderança para Tempos de Incerteza ela escreveu isso em 2005 tem 14 anos e não mudou muita coisa porque ela dizia o seguinte para nascer o novo sistema é preciso que a gente esteja conectado esteja trabalhando é equipe quer dizer esteja engajado então não mudou nada o livro é interessante quem puder ler que é muito interessante o livro até para comparar com o momento atual aí eu vou deixar duas frases que nós lançamos um livro ano passado e lançamos outro livro esse ano eu sou um dos autores do livro e o livro por exemplo esse aqui é um livro sobre resiliência que eu nem comentei aqui mas essa palavra virou moda também tem que ser resiliente né sujeito tem que estar pronto para a diversidade haja coração todo mundo tomando de vez em quando um rivotril né porque é é constante a pressão boa Davi né eu conheço o Davi e já está com cabelo branco gente então é uma equipe resiliente é fruto de uma gestão envolvida gente se a gestão não se envolver não tem equipe resiliente dedicada e comprometida com o bem estar das pessoas e com seu valor na cadeia de produção da empresa com certeza vocês vão parar para pensar e verificar se muitos dos gestores de vocês se encaixam nessa frase aí poucos tenho certeza disso poucos lógico que a gente está olhando uma empresa estruturada em várias hierarquias e sabe que tem um sujeito lá que está lá na divisão que está envolvido mas ele às vezes não consegue nem entrar na porta do superintendente nem adentrar na sala do superintendente muito menos chegar no diretor e quando chega a informação para o diretor é filtrada pelo superintendente chega da forma como o diretor quer ouvir às vezes uma outra frase também do outro livro lá aliás aquele último livro lá não é resiliência esse livro é esse é resiliência também esse também aqui mas não é bem resiliência esse aqui é um outro livro chamado a virada digital eu quando coloquei ali fiz referência ao livro anterior mas é o livro de 2018 uma visão coletiva colaborativa integrada será vital para sobreviver a um ambiente repleto de recursos tecnológicos como a IA carros conectados e outros que causaram impacto na rotina das pessoas os líderes devem repensar a forma de governar de lidar com o ser humano de criar condições de adaptabilidade para enfrentar um período de grandes mudanças no ambiente de trabalho e na sociedade tive a oportunidade de escrever um capítulo só sobre esses impactos nas pessoas e para encerrar eu ponho a foto dos meus dois netos porque eu quero desejar primeiro Feliz Natal para vocês e dizer o seguinte vocês podem ter o dia a dia pesado mas não esqueçam do lado pessoal ele é que faz o equilíbrio na via de lação vocês é que vão sucumbir a empresa vai dar adeus para vocês e tem um tal de PNB que o pessoal fala que vai acontecer então gente muito obrigado pela oportunidade agradecemos as palavras do senhor Josias Matos e convidamos neste momento o especialista em regulação da SRT o senhor Rafael Cambraia Trajano para proferir sua palestra Regulamentação e Visão do Futuro Boa tarde obrigado a todos que permaneceram até agora a última palestra falar depois do doutor Josias é um desafio por si só mas bem o objetivo é falar um pouquinho sobre o aprimoramento normativo com a missão de que seja breve e que eu não posso dar nenhum spoiler a respeito do AIR que está para sair então vamos tentar cumprir esses objetivos bom o aprimoramento da resolução 443 ele está integrado com o objetivo estratégico da ANEL de aperfeiçoar simplificar e consolidar a regulação só pela existência desse workshop a gente já viu que o assunto não tem nada de simples então esse é um dos objetivos que a gente tem nesse aprimoramento os normativos em discussão a respeito dos reforços e melhorias nesse caso resolução normativa 443 de 2011 nesse diagrama a gente está apresentando os marcos e o cronograma atual para esse projeto então lá em março de março a maio foi feita uma consulta pública a respeito do assunto a nossa previsão é que em dezembro ou seja daqui alguns dias saia o relatório de análise de impacto regulatório a respeito desse assunto esse IR como a gente chama aqui ele não vai ser acompanhado ainda de um normativo então nele vão estar basicamente os problemas regulatórios as alternativas que vislumbramos para isso e as forças oportunidades fraquezas e ameaças de cada uma dessas alternativas para a contribuição de vocês bom após a emissão desse IR a gente tem a previsão de abertura de uma consulta pública de janeiro fevereiro de 2020 a revisão do IR e a elaboração da minuta do normativo entre março e abril de 2020 uma segunda consulta pública de maio a junho de 2020 uma análise e contribuições dessa consulta pública e revisão do normativo para enfim publicação do novo ato normativo em dezembro de 2020 ou seja 2020 vai ser um ano de muitas emoções para a gente bom qual é o objeto da análise só para nivelar as expectativas a gente vai tratar no IR de reforço de grande porte reforço de pequeno porte melhoria de grande porte e a gente vai tratar conceitos que envolve também conceitos e aspectos econômicos financeiros procedimentos de autorização e estabelecimento de RAP as melhorias de pequeno porte a gente considerou que já está em tratamento pela adiância pública 041 de 2017 que está em deliberação pela diretoria colegiada anel bom qual é a dificuldade né que a gente observou estamos observando na verdade na condução desse processo é fazer essa engrenagem funcionar adequadamente nessa engrenagem temos aí a segurança do SIM a segurança para a transmissora o empreendedor com impacto tarifário que seja controlado além disso temos que lembrar que temos pessoas para fazer isso recursos humanos e no caso da SCT não muito mais do que esses dois aí tem um pouquinho mais para fazer sem escada é verdade e bom essa parte já foi tratada hoje só para lembrar a respeito da relevância do projeto não vou repetir esses números já foi colocado muito bem pelo Sanderson isso aqui também já foi colocado mas como fui eu que fiz essa figura e todo mundo usou acho que eu tenho direito de colocar também mas basicamente o que a gente vê ali que o prazo médio entre a publicação do plano de outorgas e autorização da ANEL é de 3,93 dias mas vamos descritizar isso aí um pouquinho melhor nesse gráfico aí está se demonstrando a evolução do tempo de análise aqui dentro da ANEL lá em 2013 esse tempo esse tempo de análise é a gente recebeu a informação da transmissora e emitiu o ato autorizativo em 2013 esse tempo era por volta de 175 dias em 2014 subiu para 291 em 2015 488 em 2016 ele deu uma queda em 2017 566 chegando aí ao limite de 2018 626 e bom o que aconteceu nesse período que pode explicar um pouquinho essa evolução em 2014 teve a inclusão da nota técnica complementar na análise dos reforços que é aquela nota técnica que a ANEL faz uma primeira análise encaminha essa primeira análise para os transmissores e aguarda comentários para então elaborar uma segunda ou mais notas técnicas a depender do caso isso naturalmente trouxe um trabalho a mais e tornou o processo mais lento e além disso em 2015 teve o início de vigência da resolução 643 e o impacto da 643 foi relevante porque antes as melhorias não eram avaliadas pela agência para estabelecimento de receita passaram a ser e com a mesma equipe analisando obviamente o tempo de análise aumenta na linha ali abaixo está o número de processos analisados por ano mas bem olhando só os prazos não dá para saber se isso está bom ou ruim simplesmente então a gente tem que olhar isso a respeito de um dos aspectos daquela engrenagem que é a segurança do sim esse gráfico o que ele mostra é o seguinte em cada etapa daquele processo qual o percentual dos reforços de grande porte que já se encontram atrasados em relação às suas respectivas datas de necessidade então a gente vê ali que na publicação do plano de autógrafo 53% dos reforços já estão atrasados aí esse número vai evoluindo na publicação do ato autorizativo 60% dos reforços já estão atrasados em relação a sua data de necessidade é um atraso que não é pequeno um atraso médio de 376 dias e quando termina o prazo autorizado pela ANEL e aí nós nem estamos falando de casos em que há atrasos por parte da da concessionária quando termina o prazo que foi autorizado 95% de todos os reforços estão atrasados com um atraso médio de 855 dias mais de dois anos ou seja o processo atual ele não está sendo suficiente ele não está adequado em relação às necessidades do sistema interligado então esse caso dos reforços de grande porte o que a gente tem é digamos uma batalha entre segurança para o empreendedor e a segurança do sistema interligado o que a gente identificou é que a gente precisa calibrar melhor esses dois aspectos os dois aspectos são importantes para que a engrenagem continue funcionando mas o que a gente está vendo é que o aspecto da segurança do SIM está muito prejudicado nessa avaliação então o que a gente identificou é a necessidade de reabaliação do processo inclusive da ordem das etapas dos processos então quando sair o IER vocês vão ver quais são as propostas para isso não estou querendo fazer nenhum mistério aqui mas é que realmente a gente precisa fechar isso dentro da casa mas a gente vai propor alterações nesse processo de modo que você tenha segurança para o empreendedor e também tenha segurança para o sistema interligado sobre o reforço de grande porte o Sanderson já colocou essa questão da piora ali do índice de aproveitamento das causas também a respeito de porque piorou esses índices de aproveitamento que é a respeito da descrição insuficiente ou imprecisa ou então da repetição desses reforços de pequeno porte e para os reforços de pequeno porte a gente identificou uma necessidade de repensar a forma de proposição desses reforços buscando uma simplicidade da análise por parte da ANEL do planejamento que a gente vê que isso é um dos gargalos para esse processo atribuição de responsabilidade de proposição a quem se destina o reforço por exemplo o que a gente identificou é que os reforços de aumento de observabilidade e contrababilidade por exemplo eles são reforços que se destinam ao operador o interesse é total do operador de que ele possa observar e controlar e assistir as instalações mas a gente observa que muitas vezes as transmissoras propõem esses reforços e às vezes propõem um aumento de observabilidade mas que na verdade é simplesmente uma modernização do equipamento então com a evolução dos conceitos também a gente pretende tornar isso mais simples e mais eficiente outra questão que a gente julga que é um valor importante é a rastreadibilidade do histórico de intervenções nos equipamentos a gente verificou por exemplo que se em 2010 foi autorizado uma substituição de disjuntor e esse mesmo disjuntor por qualquer motivo foi superado hoje a gente não vai saber se o que foi proposto hoje está em duplicidade em relação ao que já foi autorizado porque simplesmente às vezes a gente não tem informação de qual era a capacidade de curto-circuito antes e qual era a capacidade de curto-circuito depois do reforço proposto com isso a gente busca também uma maior qualidade da informação sobre o que existe e existirá no sistema que é um problema além disso uma outra questão é a integração com a proposta de geoespecialização na verdade que está apresentada na AP 61 de 2018 isso aí parece a mesma coisa mas é o caso de melhorias de grande porte e a gente vê bom o primeiro problema é que ele é um procedimento praticamente igual de reforço sendo que as melhorias elas muitas vezes tem uma urgência muito mais ela é muito mais urgente na verdade do que os reforços então a gente fez a mesma coisa analisou todos os processos cada etapa dos processos a gente viu ali um prazo médio entre a publicação do plano de outorgas e a autorização da ANEL de 338 dias prazo muito semelhante ao de reforço acontece que bom essa figura aí é um extrato de um relatório do NS que estão tratando só das melhorias de grande porte em laranja são aquelas substituições de equipamento de grande porte que já foram que já constam do PAR ou do PMI em azul é o potencial é o que pode surgir em até 4 anos então a gente vê claramente que bom a gente autorizou 19 processos e só do que já tem no PAR ou no PMI você vai ter ali mais de 400 então o que a gente vê claramente é o seguinte a dinâmica do planejamento setorial e os procedimentos de autorização que estão vigentes hoje eles não são adaptados para processos de melhorias é uma conclusão que os outros palestrantes já tinham colocado mas que ela serve como um norte no nosso AIR e aqui finalmente essa figura aqui ela resume basicamente o que a gente entende ser um cenário adequado para tratamento de reforços e de melhorias de pequeno e de grande porte os reforços são obras planejadas com base em estudos e em previsões de contratação a demora em um dos processos resulta em restrição de atendimento de novas cargas e degradação da operação o que é grave as melhorias contudo muitas vezes elas são obras que não são planejadas decorrentes de sinistro ou planejadas com base em diagnóstico de manutenção que carregam a incerteza muito mais elevada e a demora em qualquer um dos processos resulta em uma perda imediata de confiabilidade ou restrição de atendimento às cargas atuais então o que a gente entende que o novo regulamento deve colocar de uma forma mais clara é que os reforços são oriundos do planejamento setorial e as melhorias são fruto da gestão da transmissora basicamente é dar mais liberdade para a transmissora executar as melhorias gerir seus ativos inclusive implantar gestão de ativos soluções novas que apareçam de acordo com a necessidade e com a viabilidade identificada por cada empresa contudo a gente tem que ter sempre em mente o impacto tarifário que isso pode causar a gente não pode simplesmente seria muito fácil muito fácil do ponto de vista operacional estabelecer 10 bilhões de reais para que os funcionários façam todas as melhorias mas teria um impacto tarifário horroroso e no momento que a gente se encontra qualquer impacto tarifário tem que ser muito bem justificado e muito bem tem que ser razoável então é basicamente isso que a gente tinha para colocar a apresentação muito breve e bom em dezembro agora a gente espera colocar esse AIR aí na praça e com uma abertura de audiência pública no começo de 2020 e convido a todos para que em 2020 participar desse processo vai ser um ano muito emocionante para a gente mas eu acho que os resultados disso vão ser muito interessantes e vão recuperar a capacidade da ANEL de autorizar e de analisar aquilo que é relevante para o setor bom os critérios de avaliação de impactos que a gente colocou por fim impacto tarifário risco operacional para o sim incentivo a manutenção custo administrativo global correta atribuição de responsabilidades obrigado agradecemos as palavras do senhor Rafael convidamos para suas considerações finais em encerramento deste evento o superintendente de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição o senhor Ivo Sec Nazareno bom que dia achei extremamente produtivo interessante grandes discussões regulatório conceituais bastante interessantes a respeito do modelo de negócios da transmissão esse segmento de transmissão que é sem dúvida alguma o segmento mais forte em infraestrutura no país com relação aos aspectos contratuais e de regulação técnica e econômica é um segmento capaz de contratar descontratar recontratar é um segmento capaz de se adaptar às mudanças é um segmento capaz de manter o equilíbrio das concessionárias de transmissão e não isso não é feito de graça isso é um custo resultado perdão da excelência do quadro técnico do setor elétrico representado por vocês aqui nessa sala então eu só tenho a agradecer a troca de experiências do dia e alinhar aqui alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar diante da diante daquilo que foi ouvido e da reflexão que nós aqui na NEL junto com o mercado porque nós não vamos fazer essas reflexões sozinhos precisamos aí nessa agenda de alteração normativa e de conclusão que teremos a partir dessa publicação do nosso OIR aproveitando ressaltar aqui a chegada do nosso diretor Sandoval Sandoval se eu quiser se juntar aqui a mesa por favor enquanto eu tenho aqui algumas considerações finais bom uma coisa que ficou clara aqui pra gente existem aspectos operacionais na implantação no processo de autorização de reforços melhorias que precisam ser avaliados olhando a cadeia como um todo a aplicação dos modos dos regulamentos do PRORET do módulo 9.1 do módulo 9.7 do módulo 9.2 então a gente vai fazer reflexões a respeito desse tipo de procedimento pra tentar capturar esses pontos que foram colocados aqui pelos senhores nós percebemos também que está existindo precisa existir um alinhamento importante entre aquilo que o o INS entende como aplicação dos procedimentos de rede sobre as autorizações de reforços e melhorias particularmente naquelas alterações de procedimento de rede que levam a implicações na própria missão do termo de liberação em função da autorização que foi dada então esse é um ponto que nós precisamos fazer alguma reflexão a respeito e acho que é importante ressaltar os pontos de desburocratização que precisam ser pensados a gente precisa da ajuda das transmissoras da ajuda do mercado da sociedade como um todo nesta dimensão de desburocratização isso ter um custo interno muito grande pra ANEL pro ministério pro ONS e pras transmissoras e pras transmissoras nós estamos focando os nossos recursos na discussão como foi apresentado aqui pela ANEL em quesitos menores quando na verdade nós devíamos estar discutindo os quesitos maiores o trabalho existe ele está deixando de ser feito no foco dele está sendo feito naquilo que é a menor a menos importante das parcelas e a discussão mais importante acaba sendo limitada pela ausência de capacidade de todos nós também trazer algumas reflexões o ANS nos acompanhou eu queria agradecer são reflexões que precisam ser feitas a respeito do sistema basicamente do SGPMR conte com a gente pra gente poder fazer essas reflexões ficou claro aqui que tem alguns aspectos conceituais que precisam ser discutidos a diferença entre melhoria reforço e manutenção então tentando abranger aqui todos os pontos que foram discutidos acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer todos nós qual é o ponto onde a gente vai fazer essa diferenciação a resolução existente 443643 prevê essa distinção entre reforços e melhorias mas talvez a gente precise tirar assombreamentos deixar mais claro a diferença não só entre receitas mas entre os conceitos particularmente como de manutenção também é um ponto que o Rafael aqui apresentou por último tem que falar o Cambraia não o Takazaki que apresentou aqui por último que é essa questão da governança das melhorias eu acho que esse é um ponto fundamental desse processo como um todo até que ponto melhoria não deveria ser gestão da transmissora e os reforços não deveriam ser questões do planejamento do sistema mas não do planejamento da forma talvez como seja feito hoje mas de um planejamento de política pública onde os aspectos operacionais possam ser todos automatizados então decisões de planejamento precisam ser tomadas não é uma atribuição da ANEL uma atribuição do poder concedente como um todo mas essa simplificação do entendimento das questões parece um caminho provisor para a gente poder concluir por uma maior delegação formal as empresas concessionárias que são as responsáveis pelos processos de melhoria de suas empresas então esse empoderamento que é necessário que seja feito para as transmissoras ele precisa ser repensado com bastante carinho aqui por nós e por todo o mercado como um todo às vezes é mais fácil ter um ato autorizativo da ANEL do que assumir um certo risco de ter uma obra desenvolvida por conta própria então esse é um ponto que eu acho que precisa refletir porque a gente chegou num estado de esgotamento importante e obviamente com essa discussão de qual é o papel da transmissora nessa governança vai se discutir também o papel do MME da ANEL do NS da EPE nesse processo de planejamento como um todo com foco nesse aspecto operacional que hoje a gente discutiu aqui também durante o dia ressaltando aqui as palavras do Dr. Josias acho que foi muito feliz a questão do engajamento a gente não vai fazer nada disso sozinho o engajamento do segmento de transmissão das pessoas que estão aqui o dia inteiro e o auditório do Dr. Sandoval continua lotado porque o assunto é realmente importante para as empresas importante para a ANEL e tecendo essas palavras finais eu gostaria só de agradecer a todos a participação a ECT agradece porque foi realmente muito importante e construtivo para nós e esperamos poder conduzir outras conversas desse tipo para o futuro e dizer por fim que as apresentações também vão ser disponibilizadas que foram feitas hoje no site da ANEL ou eventualmente encaminhadas pelo e-mail para todos eu agradeço a presença de todos obrigado bem eu estava lá na minha sala e o Ivo mandou uma mensagem aqui para mim disse assim você vai vir fazer o encerramento eu falei Ivo me dá um pouquinho me dá um tempinho aqui que eu estou um pouco ocupado aí eu falei para a minha secretária dá uma olhada lá se ainda tem muita gente e realmente eu fiquei muito satisfeito de ter a confirmação que ainda tem muita gente então acho que até o último momento nós estamos esgotando o diálogo que foi aqui estabelecido eu fico realmente muito muito feliz que uma iniciativa inicialmente bastante casual que foi o que se propôs como eu eu falei no início a gente conseguiu construir uma uma conversa estruturada uma uma linha de ações eu antes de sair eu não pude realmente participar eu pedi ao Ivo Ivo ao final depois eu quero que você leve lá para mim as principais conclusões os principais encaminhamentos para que nós demos para que nós possamos dar o adequado tratamento porque nada adianta fazer um papo aqui todos vocês se deslocaram das suas empresas das suas cidades e depois nada acontece eu eu não costumo trabalhar assim por isso que eu já pedi e a ideia é que haverá necessidade de de mudanças em regulamentações e aí haverá todo esse papel toda essa discussão que estamos fazendo aqui ela vai passar lá pela está passando já pela SRT que já está fazendo avaliações sobre como melhorar esse rito e é um regulamento feito pela área de regulação mas que precisa do input de quem aplica a regra e quem é regulado pela regra então acreditamos que a simbiose está perfeita entre todas as áreas envolvidas a SRT aqui está representada pelo Rafael que seguramente vai levar todos esses pontos vai constar de uma agenda conjunta da SCT da SRT e da SFE também em alguma medida é importante que esse tripé ande juntos eu sempre passei por duas áreas não fui superintendente ainda da SCT ela já é muito bem representada mas eu eu tive a satisfação de trabalhar na SFE e na SRT e tenho muito orgulho do trabalho que é feito por todas essas duas áreas e também de todas as outras da ANEL essas eu falo porque estive lá dentro mas aqui na diretoria a gente acompanha o trabalho de todos e todos são bastante aplicados determinados e estarem aqui hoje é exatamente a prova disso queremos acertar mais e contem conosco nós vamos sim buscar o que for possível aprimorar nós iremos aprimorar eu também queria fazer um destaque de agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para a realização deste evento a nossa equipe técnica a equipe de apoio cerimonial que também conseguiu organizar um bom evento também aos expositores doutor Josias Davi Rafael que está ali do lado do meu amigo Fred cumprimentar também a doutor Ivan Verbonen que está ali tinha sumido nunca mais tinha lhe visto colega que foi durante muito tempo do ANS mas que eu tenho uma grata satisfação de reencontrá-lo está igualzinho não mudou nada é mas gente é isso satisfação muito grande muito obrigado a todos tenham um bom retorno para casa está dando uma chuvinha aí mas não vai atrapalhar a volta de vocês não se Deus quiser um forte abraço vão com Deus abençoe abençoe E aí